Inscreva-se em Kittons e divirta-se pra valer! Olhem, migas! A minha humana acabou de comprar uma chapinha! Eu vou testar! O quê? Como eu paro isso? Ufa! Ainda bem que a bateria tava fraca! Gwen, você arrasou! Lembra que o nosso primeiro jogo é amanhã! Vamos estar lindas, tá bom? Eu não tenho emoticon suficientes pra mostrar o quanto eu tô empolgada em finalmente ver vocês! Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets, Vipi Pets, vem com a gente, Vipi Pets! Sem batíveis quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Vipi Pets! Clube Vipi Pets! Aquilo? Ah, esses lá iam mais legal! Ah! Ah! Não! Não, 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 não! Ah! O que que eu vou fazer? Brava! Tô atrasada de novo! Bom dia, tio! Cheguei! Oi, tio Fábio! Desculpa! Eu tropecei e... Sem problemas! O mais importante de tudo é que você veio me ajudar! Você é minha sobrinha favorita! Mas eu sou a única sobrinha! Ah, jura? Lá vou eu! Super alto! A primeira a chegar! Ei! Oi, Taylor! Eu sou a Gwen! Eu adorei o seu cabelo! Ah, valeu! Você é muito legal, Gwen! Amigas, eu tô quase chegando! É que eu acabei ficando sem Wi-Fi! Eu acho que ao invés de Lady Gigi, a gente vai te chamar de Lady Wi-Fi! Oi pra vocês, lindíssimas! A minha humana queimou esses cupcakes, mas eu acho que ela dá pra comer! Valeu! Ai, Elis! Tão uma delícia! Ah, ainda bem! Até que enfim, eu não vi a hora de conhecer todas vocês! Adicione ovo de codorna mexido Detergente de louça Duas mortadelas De acordo com essa receita, esse shampoo caseiro limpa qualquer coisa Super drama! Ai, eu não vi a ideia de ter uma louça! Uau! Ah! Oh! Olha esse movimento! E essas luzes! Ah! Quem é esse cabeleireiro? Eu preciso dele! Ela veio dali! O quê? Ah, eu acho que deve ter outra entrada! Vamos! Mas não tem nada aqui! Só essas louças! E tem algumas coisas velhas de salão! Não tem nada pra gente ver aqui! Taylor! Você tá bem? Isso é demais! Vocês têm que experimentar! Júlia! Juliette! Alexia! Lady Gigi! Well! E aí! Oiê! Que arraso esse seu boné! Oi! É, ele não é feio, mas eu prefiro o seu look. Não fui eu que fiz, foi o... O segredo! Bom, os nossos looks foram feitos por um amigo. Que amigo? Um amigo maravilhoso! Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você não vai acreditar no talento que ele tem com o Pente. É sério, ele é o melhor. Olha como a gente ficou! A gente? É! Nós somos um grupo de amigas. Eu vou te apresentar. Essas são a Taylor, a Juliet, a Alexia, a Lady Gigi e... Bom, euzinha, eu sou a Gwen. Oi, eu sou a Nila. O que foi? É que eu tive um pequeno acidente com o meu cabelo. Ah, não deve ser nada demais. O meu cabelo quase foi comido por uma chapinha hoje de manhã. Você é tão linda que nem precisa de penteado. Qual é? Tira esse boné! Ai, que desastre! O que eu faço agora, hein? Não precisa ficar com vergonha de nada. Você é uma cachorrinha muito especial. Independente da sua aparência. Mas pra arrumar isso, só tem uma solução possível. Mas isso é seguro? É, é sim. Não se preocupa. Eu não sei, não. Vai lá! Demais! Incrível! Uau! Mas tem de tudo aqui. Uma estação de penteado, área de lavagem, sala de espera E aquele é o gliterizador. Oi! Eu sou a Fábia. Até que você voltou rápido, Gwen. A gente tá com um probleminha. Pra isso, acho melhor chamar o meu tio. Fábio! Ora, ora. O que nós temos aqui? É que eu tive um acidente com... Slime! Não precisa nem dizer. Eu já vi todo tipo de coisa grudar no cabelo. Molho curry, chiclete, mousse de chocolate. Eu já vi até duas cachorrinhas presas uma na outra. E elas foram embora felizes, separadas. Vamos pra área de lavagem e você vai ver o que sou capaz. Não se preocupa. O Fábio é um gênio. Friend Style! Amigas, olhem que trabalho lindo o Fábio fez com a nossa nova amiga. Mila, você tá muito linda. Bem-vinda ao grupo. Porque pentear é usar. Porque nós somos as... Pipi Pest! Eu amo Pipi Pets! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Pipi Pets! Pipi Pets! Vem com a gente, Pipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. Quero usar! Eu amo Pipi Pets! Mila, o slime de novo? Eu ainda não tô convencida. Tá faltando alguma coisa. Que tal se a gente puser um pouco mais de glitter? Eu acho que vai ficar lindo. Eu vou dar uma olhada. Olá! Mas o que que é isso? Meu Deus, parece gel de cabelo. Vamos testar e ver como é que fica. Não! Você me deu um susto. Mas isso não é pro seu cabelo, tio Fábio. Como assim? Não é gel de cabelo? Gel de cabelo? É um slime. Quê? Slime. Ah, tá. É claro. É um smile. Smile? Não. É um slime. Eu adoro fazer. Só que eu acho que precisa de um pouco mais de glitter. Agora tá pronto. Olha que legal. Uau, eu adorei. É demais. Mas é... O que você faz com isso? Bom, você brinca. Tem certeza que não é pra pôr no cabelo? Tio, você não assistiu o último episódio das Vip Pets? O quê? É. O Clube Vip Pets é o primeiro episódio da nossa série. Mas é claro que eu assisti. Eu acabei de assistir no meu celular. Além do mais, eu me inscrevi no canal. Inclusive, vocês todas deveriam se inscrever no nosso canal chamado Kitos. E seguir a gente no Instagram e no TikTok. Muito bem. Então, se você assistiu, você sabe o que aconteceu com anilo e slime. Ah, é claro. Eu sei o que aconteceu. Ficou grudado no cabelo dela. Exatamente. Ai, meu Deus. Que fofa com essa boininha. Sim, mas ela não tá usando essa boina porque ela quer. Mas porque ela ficou coberta de slime de novo. E no cabelo todo. Não se preocupa. Eu posso arrumar isso em um piscar de olhos. Você vai ver. Acho que você vai precisar de ajuda. Isso, me ajuda. Não vai sair. Não, eu não consigo. Tá grudado. Mas dá uma olhada no cabelo dela. Tá cheio de slime. É complicado, mas quem procura acha uma solução. Eu acho que o que a gente precisa agora é ir pra área de lavagem de cabelos. Ótima ideia. Vamos fazer isso. Tá complicado, mas acho que todo o slime tá saindo. Por que você tá lavando o cabelo dela com o melhor shampoo do mundo, feito por Fábio e Fábia? Com baunilha de Madagascar e frutinhas do Kilimanjaro. É super incrível. Uau! Ficou maravilhoso! Eu amei isso! Agora só falta dar pra ela um look novo. Tá bom, deixa eu pensar. Eu acho que a Nila vai curtir um pouco de relaxamento. Afinal, ela é totalmente zen. Ela adora yoga. Eu já sei! Vamos dar pra ela um look friend style. Vai ficar maravilhoso! Você vai ver! Atenção, amigas Vip Pets. Pra esse look, nós vamos precisar de... Um pente Vip Pets, dois elásticos de cabelo, uma presilha, uma tiara, uma coleira e glitter. E agora, com isso, já podemos começar o penteado. Primeiro, pegamos o pente e penteamos um pouco o cabelo pra desembaraçar. Então, depois disso, pegamos uma mecha da frente e a dividimos em três mechas. Passamos a mecha esquerda por cima da mecha central e repetimos o processo do outro lado, passando a mecha direita por cima da mecha central também. Depois de repetir isso várias vezes, nós teremos uma trança perfeita! E agora, nós fazemos a mesma coisa do outro lado e prendemos com um elástico de cabelo pra trança não se desfazer. Depois disso, passamos as tranças por baixo do cabelo dela. E decoramos com uma presilha, que também vai ajudar a fixar o penteado. E agora, usando as mãos, enrolamos algumas mechas de cabelo pra dar um leve movimento. Nós colocamos a tiara e finalizamos o look com a coleira. E agora, nós só precisamos de um toque mágico, o glitterizador! Uau! Agora ela tá pronta pra qualquer festa! Hum... Eu acho que se eu puser um pouco de água aqui, eu posso criar um gel de cabelo maravilhoso! Nananina, não! Nem pensar! Eu acho que se eu trabalhar um pouco com isso, eu posso criar algo fabuloso! E vocês, meninas? O que acham? O que você acha que elas acham? Isso é loucura! O slime é só pra brincar, tio Fábio! Tá, já que você tá dizendo... Mas enfim, você precisa postar o look da Nila no Instagram! É pra já! Até a próxima, amigas VIP Pets! E vai ser em breve! Sim, já eu já! Eu amo VIP Pets! Eu amo suas pinturas, Alexia! Mas ninguém veio! Eu tô mais fora de moda do que mexe as noiras! Eu não vou mais pintar! Ah! A gente tem que animar ela! Essa não é uma boa hora pra tirar fotos, Lady Gigi! Você vai ver! Essa exposição vai ser um sucesso! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! VIP Pets! VIP Pets! Vem com a gente, VIP Pets! Somos imbate e vens quando estamos juntas! Eu amo VIP Pets! Quase uma pintora! Eu sou um fracasso como artista! Vamos ver! Que incrível! Minha exposição tem mais de 200 curtidas no InstaDog! Eu sou uma estrela! Amigas, não são likes demais? Imagina! A gente só quer animar ela! Olha, ela tá escrevendo! Obrigada aos meus seguidores! Dá pra ver que vocês têm um ótimo gosto! Parece que tá funcionando! Pra continuarem apreciando a minha arte com mais pinturas! Ah não! O que a gente vai fazer? Nadinha! Você vai ver! Ela vai acabar esquecendo isso! Que relaxante! Música clássica é um alimento pra alma! A música pop alimenta o corpo! Olha como eu arraso no meu novo penteado! Não ficou legal? Vem, Chiara! Dança comigo! Hum! 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 Eu tô com fome! Hum! Fora! Você corta a minha inspiração! Eu preciso terminar todinho pra minha nova exposição! Hum! A minha patinha ficou dormente! Eu tô quase acabando! Aguenta aí! De novo, não! Ninguém curte as minhas pinturas! Ah! Eu sou um fracasso! Nunca mais vou pintar de novo! Ai, agora! Deixa eu pensar! Não, não, não! Já chega das suas ideias! Hã? O que é isso? Uau! Mas que pincel mais lindo! Au! E tem um recado! O melhor presente que a gente pode dar! Um pincel com o seu nome e uma dedicatória especial! das suas amigas! Pra você nunca esquecer que as suas pinturas deixam o nosso mundo bem mais colorido! O problema é que eu não tenho mais cores pra ninguém! Ah, não! Ela mandou o pincel de volta! E agora? Ai, eu não sei, mas temos que agir rápido! A Alexia colocou todos os pincéis dela à venda no patinha livre! Tá ficando sério! A gente não pode deixar isso acontecer! Espera! Eu tive uma ideia! Eu vou tentar comprar tudo o que ela tá vendendo! Ah! Você tá maluca? Mas é tudo muito caro! Você vai ver! Oi, Alexia! Estou interessada em comprar suas coisas! Vamos nos encontrar! E agora vamos falar com o Fábio! Olha! Essa é a dancinha da cobra! Adorei um passo! Dez pontos! E isso é um demi-flié! Eu vou te dar um ponto a mais pelo seu esforço! Fábio, chegamos! As pessoas não são pontuais! Cadê a cachorrinha que eu ia encontrar? Oi, Alexia! Dá uma olhada! Isso não é inspirador? Não! Eu nunca mais vou pintar de novo! Ah! Olha pra mágica do meu cabelo! Ah! Não! Me deixe em paz! Ah! Não! É beleza demais! Eu não quero pintar! Se você gosta mesmo de pintar, você tem que fazer isso! Não importa o que os outros pensem! É verdade! Você tem razão! Ah! Ah! Mas eu não tenho mais com o que pintar! Você precisa disso aqui! O melhor dos pincéis! Das melhores migas do mundo! Agora não se mexam! Ah! Pronto! Ficou lindo! Mas você não tá com uma cara boa! Tudo bem! Eu vou visitar o Fábio! Ah! Oi, Fábio! Eu preciso de ajuda! Ai, isso tá horrível! Vem cá! Oi! Você deve ser a Alexia, a artista! Isso! E quem é você? Eu sou a Kiara e o meu grande sonho é me tornar atriz! Ela é a nossa cachorrinha! A gente testa looks nela todo dia! Mas agora é a sua vez! Vamos lá! E agora, um toque de mágica! Ah! Exhibição Estreio! Ah! Você tá tão fofa! Uou! Eu sei muito bem o que fazer com suas pinturas! A gente tá linda! Eu amei, Alexia! Ai, essa exposição vai ser demais! Tá todo mundo ansioso pra ver! Tá incrível! Só tá faltando uma coisinha! O quê? Hum... A Música! Eu amo Bipi Pats! Olá! Somos as Pats com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pats! Bipi Pats! Vem com a gente! Bipi Pats! Somos imbatíveis quando estamos juntas! A gente é o K! Eu amo Bipi Pats! A Exposição da Alexia! Você colocou tu falantes no salão! Que susto que você me deu! Sim, pra todos os lados! Em surround, 8D ou algo do tipo! Mas, como você escolhe a música? Bem aqui, no celular! Com música relaxante! Ideal pra aliviar o estresse! Tá bom, tá bom! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Que tal essa? Tá bem mais animada! É animada demais pra mim! Olha, olha! É uma VIP voando! O que mais? Peraí! Como você fez isso? Agora ao trabalho! Porque nós temos uma cliente! Ah, é? E quem tá aqui? Ah, uau! Olha, é a Alexia! É! Ela é a VIP Pet mais artística! A pintora do grupo! Hoje à noite, ela tem uma apresentação! E ela vai ter que estar maravilhosa pra esse evento! Tá, vamos dar pra ela um look glamuroso, mas ainda informal! Que a define como artista! Já pensou em alguma coisa? Ainda não! Deixa eu só pensar um... Já sei! Vamos fazer nela o mesmo penteado da última vez! Um sucesso garantido! Tá bom, mas... Você pode mudar a música pra algo que tem mais a ver comigo, por favor? Tá, toma aqui! Coloca o que você quiser! Valeu! Aliás, eu adorei as mechas coloridas que nós fizemos no episódio Quase Uma Pintora! Eram cores vivas! Tudo a ver com o salão! Eu adorei! É claro que você adorou! Foi ideia sua! Claro, porque eu também sou o maior cabeleireiro do mundo! Sim! Oh, mé! E vamos finalizar esse look como ele merece! Atenção, amigas VIP Pets! Pra esse look, nós vamos precisar de um pente VIP Pets, um elástico de cabelo, uma presilha, uma tiara, uma coleira e glitter! E com tudo isso, vamos começar o penteado! Será que nós podemos ver de novo o penteado que fizemos pra Alexa naquele episódio? Eu acho que eu lembro, mas seria bom ver de novo! Claro! Eles estão todos no YouTube! O link tá aqui embaixo! Agora vocês vão ver! Primeiro, nós penteamos um pouco o cabelo pra desembaraçar! E agora, juntamos o cabelo fazendo um rabo de cavalo bem alto e prendemos com um elástico! Em seguida, pegamos uma mecha fina de baixo e enrolamos em volta do elástico pra escondê-lo! E assim, conseguimos um acabamento perfeito! E agora, nós fixamos a mecha com a presilha! E mais um acessório que não pode ficar de fora! A tiara dela! Um acessório que não pode faltar em nenhuma das nossas VIP Pats é a coleira! Cada uma tem a sua personalizada! E pra terminar, que toque melhor pra uma VIP Pet como a Alexia do que passar pelo... Gliterizador! Agora sim, ela ficou perfeita! E eu tô tão feliz que me deu até vontade de dançar! Mas com essa música que tá tocando, eu não sei se... Ai, essa é minha música! Dá meu celular! Não! Com a outra dá pra dançar mais! Desiste! Olha aqui! Me dá o meu celular! Ai, ai, ai! Recebi mensagem! É da Gwen! Ela disse que tá assistindo a gente ao vivo e que vai mandar uma música que nós dois vamos gostar! Ah! Então dá o play! Uau! Eu adorei ela! Tem ritmos clássicos e também modernos! Eu adorei! Então, amigas VIP Pats! Vocês acabaram de ver o penteado que fizemos na Alexia! Mas vocês sabem que as possibilidades são infinitas! E não se esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais! Que tal se a gente tirar uma foto e colocar nas redes sociais? Vamos lá! Ficou super legal! E vocês, amigas VIP Pats? Que penteado fariam? Ah! Ai, que dilema! E pra terminar, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, que serão muitas! Até a próxima, amigas VIP Pats! E vai ser em breve! Pentear é o carro! Eu amo VIP Pats! Vamos bater o recorte! Uau! O que tem de errado com ela? Ah, deixa ela! Uau! Olha! Uma competição de skate! E tem uma categoria canina! Eu tenho que participar! Eu vou buscar o meu skate e vou começar a treinar! Houston! Temos um problema! Mas quem é esse Houston? Deixa pra lá! Olá, somos as Pats com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! VIP Pats, VIP Pats! Vem com a gente, VIP Pats! Sem batíveis quando estamos juntas! Eu amo VIP Pats! Que estranho! Por que a Taylor não tá online? Eu acho que a gente não vai ver muito a Taylor esses dias! Por quê? Ela tá treinando muito pra competição! Eu ouvi dizer que o recorde mundial são de 3 loops e meio! E ela quer fazer 4 loops! Isso é impossível! Mas é o sonho dela, né? Então ela tá se esforçando muito! E a gente tem que dar apoio pra ela! É! A amizade é a coisa mais importante! Com todas essas voltas, o cabelo dela tá parecendo um espaguete! Oi, Kiara! A Taylor tá treinando o dia todo! Ela tá super motivada! Eu já falei! Esse pedido veio errado! Esse spray de cabelo é especial pra cães atletas! Eu não posso usar! Tio, pode comprar! Esse spray vai ser perfeito pro cabelo da Taylor! Ela vai poder usar quando for se apresentar! Opa! Só um minutinho! Você acha mesmo que eu devo comprar? É claro, tio! Só experimentar! Vamos! Uau! Nenhum tornado pode bagunçar esse cabelo! Ah, eu não consigo ver nada! Oiê! Aqui é a Gwen! A gente tá curtindo e relaxando aqui em casa! Você bem? Foi mal, meninas! Eu não tô muito afim! O que foi, Taylor? Isso é por causa da competição? Eu ainda preciso treinar hoje! Meu cabelo tá uma bagunça e não dá mais pra continuar assim! E se eu parar agora, eu não vou ganhar a competição! Eu quero ficar sozinha! Tadinha da Taylor! A gente tem que fazer alguma coisa! A gente tem que chamar a Fábia e o Fábio pra eles tentarem resolver o problema dela! Ela não pode competir assim! Salão FF, Kiara falando! Kiara, a gente tem que marcar uma hora urgente! É a Taylor! É uma questão de vida ou morte! Fábio! Eu tenho treinado muito! Eu quero conseguir fazer os quatro loops e ganhar o prêmio! Mas esse cabelo não me deixa enxergar e assim não dá! A gente pode usar o super spray novo! Vamos ver! Primeiro, eu preciso arrumar essa bagunça! E agora, o super spray! Skater Style! Ai! A competição vai começar logo, logo! Ainda bem que as suas amigas me chamaram a tempo! O que foi, Taylor? Não gostou? Não é isso, Fábio! Eu sinto falta das minhas amigas! Eu abandonei elas por causa do treino! Nós, atletas de elite, somos muito solidários! A gente tem que agir! Meninas, a gente resolveu o problema da Taylor! Agora é a vez de vocês irem pra competição pra apoiar ela! Dessa vez a Fábia tem razão! Vamos, Vipi Pets! Dessa vez? Como assim dessa... Senhoras e senhores, na categoria canina, diretamente de Grand City, com vocês, Reinos! Cadê as minhas amigas? Tá bom, miga! Vamos parar com isso! Atenção a todos! Fotos com flash são proibidas! A pedido do público, nós daremos a Taylor mais uma chance! Taylor! Ai, eu tô tão feliz que vocês vieram! Eu tava com saudade! Você tem treinado tanto, amiga! Essa é a sua chance! Uhum! Uhum! Uau! 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 O jurado chegaram a uma decisão! O primeiro lugar vai para a primeira cachorrinha que decidiu completar quatro lupes! Vem! Uau! 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 Claro! Mas você quase estragou tudo com o seu flash! Sabia, Lady Gigi? Bom, o que importa nisso tudo é que a Taylor foi recompensada por todo o esforço e treino que ela fez! Não! O que importa é que eu aprendi que eu nunca teria conseguido sem as minhas amigas! Olha, mas esse troféu não é qualquer coisa! Vamos dar uma olhadinha nas guloseimas! Elas são de comer... Uau! 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 Que saboroso! Ai, foi mal, meninas! Eu preciso ir pro banheiro! Muito obrigada, amigas! Eu nunca mais vou colocar uma competição na frente da nossa amizade! Uau! Uau! Olha! Uma competição de surf! Ategoria canina! Eu tenho que participar! Até mais, migas! Bom, isso tá com cara de déjà-poo! Do quê? Nada! Deixa pra lá! Olá, somos as pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pats! Vipi Pats! Vem com a gente, Vipi Pats! Somos imbatíveis quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Vipi Pats! Competição de Penteados Tá até espetando! Vamos ver, vamos ver! Ah! Espeta mesmo, hein? Esse spray de cabelo é o melhor! É claro que é! É o mesmo de vamos bater o recorte! Com esse spray de cabelo vai dar pra fazer qualquer penteado! Então tá, vamos ver o que a gente consegue fazer com a Estrela do Dia! Pra quem? Quem? Você deixa eu revelar a nossa Vipi Pats? Tá! É! Vai logo com isso, eu tô super ansioso! Já vai, já vai! É a Taylor! Taylor! Eu adorei! Ela é a Vipi Pats atleta! Ela nunca desiste! Como eu! E eu! Mas a gente tem que fazer alguma coisa e rápido! Ela tem uma competição de skate e precisa de um penteado bom pra não atrapalhar na hora! Hum, o que a gente pode fazer por ela? Hum, a gente pode fazer um, é... Já sei! O look skater style! O mesmo do episódio! Perfeito! Pra esse look nós vamos precisar de... Uma escova da Taylor, esse acessório que vai nos ajudar a fazer o coque perfeito, alguns elásticos de cabelo, a chapinha pra fazer algumas ondas, a presilha dela e a coleira! Eu adorei todos esses acessórios! Primeiro passo, nós escovamos o cabelo dela muito bem! Onde que você conseguiu essa super escova? Ela vem com um kit! Que demais! Nós pegamos uma mecha colorida e molhamos com água! Pressionamos a chapinha e seguramos um pouco, pra conseguir a onda perfeita! Agora, pegamos a mecha do centro e passamos nesse acessório, que vai ajudar a fazer o coque perfeito! Agora, nós dobramos o acessório pra poder conectar os dois ganchos! É, vai ficar fabuloso! E em seguida, usamos o elástico de cabelo pra prender o coque! E pra decorar, colocamos essa presilha Superstar nela! O que você acha, Tio Fábio? Perfeito! Espera aí, tá faltando a super coleira dela! E agora, pra finalizar o look da Taylor, só falta o nosso novo spray de cabelo! É isso aí! Nós precisamos do spray pro look dela ficar perfeito pra competição de skate! Uau! Ficou perfeito! Muito bom! Esse look não vai se soltar nem se a Taylor fizer uma pirueta! Com esse penteado, eu garanto que ela pode fazer milhares de giros e ele vai ficar intacto! Espera aí! A gente precisa de fotos pras redes sociais! Ficou ótima essa foto! Vai direto pro Instagram! É incrível! Mas agora, você deveria testar o novo spray de cabelo! Sério? Que look você faria em mim? Hum... Deixa eu improvisar! Tem certeza? Tenho! Ai meu Deus, Tio! Eu adorei! Até o próximo unboxing! E se quiserem, visitem o nosso canal e assistam ao episódio do desenho que nós fizemos o mesmo penteado! Mas quando fizerem isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Kitun! É isso aí! Até a próxima, amigas Bipi Pets! Nos vemos em breve! Oi, amigas! O presente da Juliette tá quase pronto! Deixa eu mostrar pra vocês! A gente não tá vendo nada, Alexia! Não ficou demais! O título é Noite de Aniversário em Glam City! Vocês gostaram? Eu adorei! Eu também tenho um presente pra Juliette! Eu compus uma canção! Mas eu fiquei travada em um verso! Alguém sabe alguma palavra que rime com manequim? Eu preparei uma sessão relaxante de yoga pra Juliette! Atenção, por favor! Vai ter uma festa de aniversário na praia daqui a uma hora! Eu acabei de mandar os convites e já temos 40 confirmações! Olá, somos as Pets com o penteado mais descolado! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente! Bipi Pets! Somos embate e vem quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Bipi Pets! Até que enfim, o bala chegou! Festa de Aniversário Feliz Aniversário, Muriel Muriel? Quem é Muriel? A padaria me mandou o bolo errado! Isso é terrível! Bom, mas se você lê Balançando a Cabeça, quase não dá pra reparar no nome! Mas aí, você fica tonta! Mas eu não posso comemorar o meu aniversário com o bolo de outra pessoa! Uma vez, eu conheci alguém que comemorou o aniversário com o bolo de outra pessoa! E no dia seguinte, ela foi pro salão! E fizeram californiana nela por engano! E ela teve que ficar assim, desse jeito, por três meses! É a maldição do bolo de aniversário errado! O seu bolo deve estar na padaria! A gente passa pela portinha de cachorro e checa todos os bolos, sem que ninguém veja! Vamos lá! Isso! Isso! Tem que girar pra esquerda, empurrar pra direita, dois tapinhas e... A gente devia chamar um profissional! Querida, a gente não... Precisa! Eu sou um profissional! Olha, tio, eu só acho que... Pronto! Vamos testar, Kiara! Por favor! Tive uma ideia, e se a gente testar em outra coisa antes? Ótimo! Boa ideia! Essa toalha ainda tá úmida de ter secado o cabelo da Kiara! Pronto! Seca em três segundos! Quem é o gênio agora? Quem podia imaginar que eles entregariam o bolo tão rápido? A gente nunca vai achar o meu bolo a tempo! Adeus, cabelo brilhante! Que venham as californianas! Calma! Não deve ser tão difícil! A gente só tem que encontrar o bolo antes da festa! Vai dar tempo, amiga! Vai ser um desastre total! Não! A gente vai dar um jeito! Afinal, quantos aniversários podem estar acontecendo ao mesmo tempo em Glam City? Ah, só alguns! É só a gente se dividir e visitar os lugares! Certeza que a gente acha! Nós não somos as Vipi Pets! Somos! Então vamos atrás desse bolo! Eu contei mais de trinta aniversários só em uma rua! Eu disse parabéns pra uma Buriel, uma Luriel e uma Juriel! Não fica triste, Juliette! A gente vai achar uma solução! Eu acho que tem uma ideia pra resolver o problema! Vou mandar a localização pra vocês! Legal! O plano é o seguinte! Se não conseguimos achar o bolo perdido, vamos consertar o que já temos! Uau! Que ideia incrível! Eu tenho tudo o que a gente precisa aqui! Ah! Tenho que arrumar isso antes do meu tio voltar! Tá fantástico! Ai, ele tá fundo! O nome dessa técnica é lavagem fabiolosa! Tio Fábio, o seu cabelo tá molhado! Ah! Essa máquina pode arrumar isso! Bom, tio, eu acho que... Não tem nada melhor do que testar em mim mesmo o reparo que eu fiz! Um pequeno sopro de secador e um grande furacão pro Salão do Fábio! Por favor, funciona! Funciona! Então? Ótimo! Funcionou! É claro que funcionou! Agora eu vou tentar alguns reparos elétricos e hidráulicos! Eu sou o melhor! O melhor! Oh! Essa foi por pouco! O bolo tá arrumado! E tá lindo! Ah, não! A festa vai começar daqui a pouco e a gente não pode ir assim, coberta de creme! Rápido! A gente vai pro salão e mandamos o bolo como uma entrega de prioridade máxima! Feito! Boa! As Bipi Patches nunca desistem! Vai, Juliette! Pode entrar! Meninas, eu agradeço o esforço de vocês, mas é impossível o Fábio arrumar todas nós! Ele não vai cuidar da gente, Juliette! Hoje é seu aniversário e todos os cuidados são pra você! Ah, é? Sim, sim, sim! A gente se ama muito e tudo mais, mas estamos sem tempo! Aliás, sem nem... Fábio, eu preciso de você! É pra já! Ah, que look lindo! E aqui está o bolo! Ah, não! A viagem estragou o bolo! Olha pro bolo e olha pra cara de vocês! Mas por que você está rindo? Isso é horrível! Estragamos seu aniversário! O quê? Mas esse foi o melhor aniversário de todos! Eu passei o dia todo com as minhas amigas! Vem, meninas! Vamos nos divertir! Aliás, Juliette! Eu pintei um quadro pra você! Ah! E eu preparei uma aula de yoga só pra você! E eu compus uma canção pra você! Tá bom, tá bom, meninas! Mas chega de bom! Eu amo Bipi Pets! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente, Bipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas! Quero usar! Eu amo Bipi Pets! Só mais uma última volta nisso e tá arrumado! Você ainda tá tentando consertar isso? Mas esse secador de cabelo é perigoso! Imagina! Ele tá funcionando super bem! Quer experimentar? Melhor não! Ué, por que não? Você não viu o episódio das Pipi Pets chamado Festa de Aniversário? Mas é claro! É por isso que eu tô fazendo mais alguns ajustes! Mas isso não é um secador de cabelo! Tá mais pro micro-ondas! Você vai ver! Aqui, segura! Só olha! E aí, viu? Hum! Hum! Que docinha! Como a nossa amiga! Qual amiga? Acho que é uma que tá comemorando o aniversário! A Juliette? A mais doce das Bipi Pets? É isso aí! E ela tá aqui! Eu preciso revelar o cabelo dela! Eu adoro esse cabelo! Ela ficou incrível! Então que tal testarmos o capacete? Ela vai ficar muito linda! Não! Tadinha! Só um penteado! Ai, tá bom! E qual look vamos fazer nessa jovenzinha? Mas você não viu o episódio? É claro que eu vi! Ele tá no nosso canal, Ketuns! Vamos fazer esse! O look birthday style pro aniversário dela igual no episódio! Aniversário dela? Mas nós nem temos um presente! Hum! Eu nem preparei nada! Tá tudo bem, tio! A gente pensa em alguma coisa! Tá bom! Tá bom! Mas pelo menos a gente canta uma música pra ela! Parabéns pra você! Nessa data, querida! Já deu! A gente pode comemorar depois! Primeiro, vamos fazer o penteado! Tá bom! Tá! Pra esse penteado nós vamos precisar de... Uma escova BP Pads O acessório pra fazer mechas Um bob Um grampo de cabelo O chapéu de aniversário E a coleira dela Mas primeiro a gente tem que escovar o cabelo dela, né? É claro! Isso mesmo! Primeiro, nós escovamos o cabelo assim E agora, pegamos essa mecha de cabelo E molhamos com um pouco de água morna Agora, bem devagar, vamos deslizar esse acessório pra fazer o cabelo ficar rosa Agora, repetimos o processo e colorimos várias mechas de cabelo Ai, esse acessório é o melhor! E agora, umedecemos todo o cabelo dela Depois disso, pegue o bob e enrole o cabelo dela Pra poder criar umas ondas maravilhosas É claro! Com água morna fica mais fácil de modelar E pra fazer a onda durar mais, é preciso segurar o rolo por um tempo E pra fazer isso, nós vamos usar esse grampo de cabelo E depois de algum tempo, podemos desenrolar os cabelos pra ver o resultado das nossas ondas Repetimos essa etapa pra criar as ondas no cabelo todo E depois disso, pegamos uma mecha de cabelo de cada lado E prendemos na parte de trás pra fazer um coque pequeno Então nós fixamos com um grampo de cabelo Parece mesmo fabuloso, mas eu acho que tá faltando alguma coisa Ainda estão faltando algumas coisas, tipo chapéu de aniversário Ficou incrível! Agora só tá faltando o toque final A coleira dela Feliz aniversário, Juliette! Ei, olha! Algumas VIP pets chegaram! Mas espera! A gente ainda não entregou o presente da Juliette Ai meu Deus! Que cesta bonita! Eu reciclei o capacete secador de cabelo porque eu acho que você tinha razão E que não era uma boa ideia É, aquele secador de cabelo não era bom mesmo Eu reconstruí o capacete e o transformei em uma linda caixa cheia de cookies E eu decidi dar de presente de aniversário pra Juliette Eu adorei! Vamos tirar uma selfie pras redes sociais Uau! Eu adorei! Nós estamos super incríveis! E a Juliette, aniversariante, ficou fabulosa E por que ela não estaria fabulosa? Nós demos o look birthday style Não tem dia melhor pra isso E você? Qual é o seu look favorito pra usar no seu aniversário? Esse que nós fizemos hoje pra Juliette? Ou você tem uma ideia melhor? Isso é impossível, tio! Os seus looks são os melhores! Bom, isso é verdade! E esse é o fim do episódio de hoje Até a próxima, amigas Vipi Pets! Nos vemos em breve! Pentear e ousar! Eu amo Vipi Pets! Bom dia, mundo! Hoje é um grande dia! Vipi Pets, bom dia! Vocês estão prontos pro festival de música? Vamos dançar! Vamos dançar! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets, Vipi Pets! Vem com a gente, Vipi Pets! O embate vem quando estamos juntas! Eu amo Vipi Pets! DJ Gwen Viram? Eu circulei todas as bandas que eu quero assistir no festival! Eu quero começar com essa aqui! A Fazenda dos Cães! Ah, não, não! Eu prefiro uma coisa mais animada! Vocês já ouviram Moquio? Eu prefiro uma coisa mais dançante! Ti-ti-ti-ti-ti! A DJ Dança é a melhor super na moda! A gente vai ver umas bandas bem legais! Mas vocês vão ver que a moda agora é o Trap! Tá, tanto faz! Mas eu quero ver DJ Dança! E aí, vocês vão pro festival? Ai, eu não gosto de multidões! Bom, eu adoro festivais! Quando eu era jovem, quer dizer, mais jovem, eu ia pra todos os festivais! Pelo visto, parece que foi há muito tempo! Numa galáxia muito, muito distante! Eu costumava ser o cabeleireiro de grandes artistas! Sério? Sério! Eu fui o criador do penteado despenteado! Que depois todo mundo copiou! Ah, tá! Você também inventou a chapinha! Verdade! E agora todo mundo usa também! Quais estrelas famosas você já penteou? Muitas, muitas mesmo! Um dia eu te mostro as fotos! Mas eu não acho que música Trap esteja na moda! Na verdade, eu nem curto muito! A melhor parte é estarmos juntas, não é? Nós somos as Vip Pets! Sem drama! E o último show é DJ Dança! Vamos lá! Eu não consigo ver nada! Tem gente demais! Até dá pra ver umas coisas, tipo pernas de pessoas! Eu devia ter ido pro show de Trap! Você não consegue ver o palco, mas pelo menos pode dançar! Ah... E se a gente for pegar algo pra comer? Não! A gente tem que pegar um lugar melhor pro próximo show! Calma! Tem muito tempo antes do próximo show e eu preciso comer alguma coisa pra ter mais energia! E eu quero postar uma foto da minha comida na internet! Sugem pernas nas fotos que você tirou! E a gente não vai conseguir ver nada desse jeito! A gente também não vai conseguir ver nada se a gente desmaiar de tanta forma! Não grita! Você tá me deixando nervosa! Respirem bem fundo! A gente tá ficando ansiosa e isso não resolve nadinha! Cansei! Tô com muita fome! Pronto, meninas! Nós já comemos e também já tomamos água da fonte! Será que podemos voltar pro show? Eu prefiro ir pro shopping ou pro salão do Fábio! Vamos pro salão do Fábio? A gente pode ir pro Fábio depois! Hoje é um dia especial! Eu até iria, mas as minhas patinhas estão exaustas! Eu prefiro ir pro Central Pet! Querem vir? Vamos ao cinema! Oh, não! Eu disse pra ela, você vai arrasar! E eu não imaginava que as pessoas iam continuar falando disso por anos! Então ela foi a primeira com o penteado despenteado? A primeira! Então foi você que criou esse estilo? Aham! Eu tô adorando! Conta mais, conta mais! Vocês já viram os moicanos punks? Agora ele vai dizer que também criou esse! Bom, eu criei sim! Alguns anos atrás eu tava em Londres e... Ah, não dava pra ver nada! Tinha um monte de gente na frente! Ah, aqueles shows deixaram meu cabelo parecendo uma chuba de leão! Ai, ai! Fábio! Eu preciso de você! Então vem pra cá! Eu vou ser penteada! Mas por que essa carinha triste? Você não viu sua DJ favorita? Ela ainda não apresentou! Ela vai ser a última! Mas já foi um desastre! Eu não quero ir! Eu não tô mais animada! Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Eu já sei! Eu vou te dar um look concert style! Eu só fiz isso em ocasiões especiais! Digamos que é um look único! Que vai realizar os seus sonhos! FF, tudo natural, 100%! E é uma fórmula secreta! Sério? Eu só posso dizer que graças a esse look, a sua DJ favorita ainda trabalha com música! Eu não acredito nisso! Normal! DJ dança? É, ela mesma! Tio Fábio, olha, eu te amo muito, mas ninguém acredita nisso! Mas vamos tentar! Ah! Concert style! Eu acho que esse penteado foi o melhor de todos que eu já fiz! Uau! Eu adorei o filme! É, foi incrível! Uh, olha só! Hã? Legal! Demais! Tá incrível! Eu adorei seu look! E aí, meninas, agora podemos voltar para os shows? Mas tinha gente demais! A gente não vai conseguir ver nada! Relaxa! É só me seguir aqui, vocês vão ver! Ela se parece com a DJ Dança! Ela é uma estrela! Olha, tá todo mundo abrindo espaço! É, a primeira fila é nossa! Por que que ele fica inventando histórias? E onde é que tá a chapinha? Ah! Uau! Era tudo de verdade! Eu tô chocada! Bom, nem tudo é verdade! A DJ Dança não fez sucesso graças ao meu look! Por que não? Foi graças a ela mesma! A DJ Dança só precisava de mais confiança! Igualzinho a Gwen! Primeira fila! A gente conseguiu! Porque pentear é usar! Nós somos o Bipi Pest! Eu amo o Bipi Pest! Olá! Somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente! Bipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas! Eu amo o Bipi Pets! O look das estrelas! Ah! Que bons tempos! Você tá usando esse troféu pra limpar os dentes? Nada disso! Não! Eu tava limpando um pouco! Eu ganhei quando eu era cabeleireiro de grandes estrelas do rock! Eu sempre fazia os melhores looks! É sério isso, tio? É claro! Mesmo que eu seja o cabeleireiro das Bipi Pets, um tempo atrás eu trabalhei pro Johnny Topete, pra Carla Cachos e muitos outros! Bom, você ainda pode ter a chance de pentear mais alguma estrela do rock! Ah é? Mas quem será? Aqui está ela! Quem poderia ser? Eu tô tão nervoso! A gente já vai descobrir! Bom, hoje é a minha vez de fazer as honras! Pode deixar! É a Gwen, a Bipi Pets DJ! E olha que tatuagem legal ela tem perto do olho! Ela tem um cabelo muito bonito! Mas nós temos que fazer um lindo look nela! Como toda estrela do rock, ela tem que ficar impecável! Claro, tio! Eu aposto que se você pensar bem, vai criar o melhor look! Vamos ver, deixa eu pensar... Nada ainda? Silêncio, querida! As grandes ideias dos maiores gênios não surgem assim do nada! O que você tá fazendo? Tá me distraindo! Eu tava vendo o último episódio de quando as Bipi Pets vão pra um show de música! Pode te dar uma ideia boa! Eureka! Eu já sei! Sempre que eu penso nisso, eu acabo tendo ótimas ideias! Vamos fazer o mesmo look que fizemos pra esse show! O super look, concert style! Tio Fábio, você é muito engraçado! Então vamos ver do que precisamos pra fazer esse penteado! Claro! Vamos nessa! Pra esse penteado, vamos precisar de... Um pente da Gwen, dois elásticos de cabelo, o aplica de cabelo com um grampo super fofo, a coroa e a coleira dela! Então com tudo isso, podemos começar! A primeira coisa que vamos fazer é pentear! A cor do cabelo dela é tão linda! É a Pink Gwen! Uma cor de cabelo exclusiva! Não me surpreende! Quando o cabelo dela estiver bem penteado, nós vamos separar o cabelo em duas partes, assim, bem reto e no meio. E agora, vamos fazer um rabo de cavalo alto de cada lado, bem alto! E pra prender, usamos os dois elásticos de cabelo! Beleza! Até aqui foi fácil! Sim, super fácil! Assim as nossas amigas VIP Pads também podem fazer em casa! E agora nós pegamos esse aplique de cabelo e prendemos com a presilha no nosso rabo de cavalo preferido! Mas ela é a rainha das DJs! Tá faltando a coroa! Verdade! O look tá perfeito! Ela vai ser uma estrela! O que foi, tio? Tá faltando alguma coisa! Ah! A coleira! Isso mesmo! Tá maravilhosa! Olha, as nossas outras amigas vieram acompanhar a Gwen! Vamos fazer uma selfie pra redes sociais! Ah! Você sabia que eu tenho mais seguidores a cada dia? Claro, tio! Você é o cabeleireiro estrela das VIP Pads! É verdade! Fala, X, tio! Estão aqui! O quê? Ai! O que foi? O que é? Eu encontrei umas fotos que acho que você vai amar! Deixa eu ver! Essas são as minhas fotos da turnê pelos Estados Unidos com o Johnny Topete! Que demais, tio! Que fotos lindas! E os looks ficaram incríveis mesmo! Pra ser honesto, eu não era nada mal! Bom, você é o cabeleireiro das estrelas! E principalmente das nossas VIP Pads! Você é o melhor! Ah, obrigado! Quando eu tô com você, tudo fica mais fácil! Hum... E esse é o fim do episódio de hoje! Não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal KITUNS! Até a próxima, amigas VIP Pads! Nos vemos em breve! Se inscrever no nosso canal KITUNS! Se inscrever no canal KITUNS! viu. Oi, pra que a pressa? Aquela feirinha nem é tão legal. E além disso, eu tenho um amigo que trabalha numa ainda melhor. De onde vem essa reclamação? Eu só não tô a fim de ir. E ponto final. Alexia, a gente tá te esperando a meia hora. Isso não se faz. Não exagera. Com licença. E agora você vai entrar no salão? A gente tem que ir pra feirinha. Qual o problema dela? Olá, somos as pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vipi Pats, Vipi Pats, vem com a gente, Vipi Pats. Embate vez quando estamos juntas. Eu amo Vipi Pats. Chega de reclamações. Já chegou a minha vez? Calma, todo mundo vai ter a sua vez. Sério, a cada dia a gente espera mais. E por que você acha isso? Porque você demora muito pra me pentear. Olha, isso não é verdade. Nós sempre somos muito rápidos. Bom, eu acho que você demora e eu tô entediada. Eu sinto muito, Alexia. Mas você tá me obrigando a usar a minha super loção sem reclamações. O que você colocou no meu cabelo? Isso cheira mal. O que que foi isso? A loção. De agora em diante, cada vez que você reclamar de alguma coisa, um alarme vai tocar. Não pode fazer coisa. Alexia, já chega. Quer saber? Eu não tô reclamando. Vou ir embora. Não aguento mais esse lugar. É a melhor coleira de todas. É, só que dessa daí só tinha uma. É, mas a gente prometeu dividir. Lembram? É verdade. Vamos fazer um sorteio. Tinha que começar com outra. Olha, eu não ligo de ser a última. Legal. Vamos ver. Gwen, tira a coleira e nós vamos sortear ela, tá bom? Ah, pra onde ela foi? Tá tudo bem, meninas. Acho que ela deve trazer de volta amanhã. Na manhã seguinte. Olá, meninas! Estão prontas pra fazer o sorteio? Quem vai ficar com a coleira hoje? Oi! Eu... É, na verdade eu queria falar com vocês sobre a coleira. Ela deveria ficar comigo. O quê? Eu preciso dela mais do que vocês. Preciso pros meus chus. Ela fica perfeita com o meu look. A gente acha uma outra pra vocês. Não é justo! Essa coleira era pra todas nós. Aff, também não quero mais. Ah, Juliette, você também? Gwen, por favor, me dá a coleira. E eu vou determinar um rodízio pra vocês. Se eu ouvir mais uma reclamação, loção super secreta e alarmes pra todas vocês. Ah! Não, não, não. Não, não. Alarme, não. Espero que tenham tido uma boa noite. Ah, não foi muito boa. A gente foi até a feirinha, mas só tinha uma daquelas coleiras sobrando. Foi por o drama. Meninas, aqui tá sendo difícil. A cada vez que eu reclamo de algo, toca um alarme horrível. Por favor, me ajudem. Isso é um problema. Meninas, eu sei como resolver o problema da Alexia. Vamos até a praia e eu conto tudo pra vocês. Meninas? Fábia? Fábio? Parece que não tem ninguém. A coleira! Legal! Bom, meninas, eu preciso da atenção de vocês. Vamos ajudar a Alexia a parar de reclamar tanto. Vamos sim. Eu já tô cheia de pontas duplas de tanto nervoso. Pra Alexia ser mais positiva, nós temos que lembrá-la das coisas que ela gosta pra ela parar de reclamar. Vai, pensem comigo. Hum, deixa eu ver. Ao invés de reclamar por ter que esperar a vez dela de usar a coleira no salão, ela pode pensar como ela vai ficar linda. Olha, essa é boa. É por aí, mas a gente precisa de mais ideias. Vamos ligar pra Alexia. Oi, Alexia. Eu tô te mandando imagens de coisas que você gosta pra você poder olhar pra elas ao invés de reclamar de tudo. Mensagem. Pinturas e lápis de cor? Eu adoro isso. Ai, que beleza. O alarme finalmente parou de soar. Obrigada. Bom, o problema da Alexia tá resolvido. Agora quem vai ficar com a coleira? O que foi? A coleira desapareceu. Alguém pegou. Devem ter usado a entrada secreta e só tem uma suspeita. A Alexia pegou a coleira depois da nossa ajuda. Como é que é? Nada não. Nada. Mas como ela pode mudar tanto? O que que tem de errado com a Alexia? Hã? O que é isso? Hã? Hã? Oi, meninas. Espero que tenham gostado das coleiras. Vocês lembram que eu disse que tinha um amigo que trabalhava em uma feirinha? Então eu levei a coleira pra ele fazer uma nova pra cada uma de nós. E nas suas cores favoritas. Pras melhores amigas. E se me derem licença, eu tenho mais uma coisa pra resolver. Ruf, ruf, ruf! Creative Style! Eu adorei! Noção removida. Posso confiar em você. Chega de reclamações de agora em diante. Claro, pode deixar. Realmente reclamar não é nada legal. E pra falar a verdade, ter uma coleira só não era tão legal. Ah, não! O alarme, você tem certeza mesmo que legal não é uma reclamação? É claro que não é uma reclamação. Eu tava só zoando. Eu amo Bipi Pets! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets, Bipi Pets, vem com a gente, Bipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. E é usar! Eu amo Bipi Pets! O look mais criativo. Pentear é ousar! Eu amo Bipi Pets! Bom dia, tio! Bom dia, Kiara! Bom dia, Fábia! Olá, Alexia! Vai, me passa o gel de cabelo que tá ali na prateleira porque eu preciso dele pro look que eu tô preparando. Ai, tio, você é tão chato! Você não percebeu que eu tô treinando com meus patins novos? Olha como eles são legais! Oh, quem você tá chamando de chato? Olha que eu vou usar a superloção sem reclamações com você. Não! Aquela que você usou com a Alexia no último episódio? Ela mesma. Eu tô com ela bem aqui. Tá bom, eu te ajudo. Ah, bom. Obrigado. Eu sou mesmo um artista! Então hoje, talvez você tenha a sorte de pentear o cabelo de uma outra artista. Você ainda não a viu? Não! Quem? Ela tá ali, bem na sua frente. Quem mais poderia ser? Além da nossa VIP Pet, que é pintora e artista. A Alexia! Alexia! A Alexia vai fazer uma exposição de arte em Central Pet pra jovens artistas. Quer saber? A gente precisa fazer um look que seja impecável. Hmm, a gente podia fazer nela o mesmo look do último episódio. Você não acha? Sim, eu adoro aquele look. O super look Creative Style. Então tá, amigas VIP Pets. Pra esse look, nós vamos precisar da escova da Alexia, desses acessórios pra ajudar a fazer as tranças, dois elásticos de cabelo, o grampo de flor, a tiara e a coleira dela. Então vamos lá! Eu adoro a tiara dela! É muito fofa! Mas antes, escova o cabelo dela. Sim, é impossível fazer qualquer penteado sem antes escovar o cabelo dela muito bem. Depois de escovar o cabelo muito bem, nós vamos dividir a parte de trás em duas. Pegamos uma das duas partes e dividimos ela em três mechas de cabelo. E agora pegamos o acessório pra fazer as tranças e o fixamos na mecha do meio, bem perto da raiz. E agora nós pegamos as duas mechas laterais e as cruzamos por dentro dos espaços do acessório. As tranças são fáceis de fazer, mas se tiverem dificuldade, podem pedir a ajuda de um adulto. É claro! É bom aprender coisas novas e é normal não ficar perfeito na primeira tentativa. Então é preciso praticar. É claro! Como eu faço com o meu tio, a gente sempre dá o nosso melhor. Agora repetimos o mesmo processo do outro lado até terminar as duas tranças. Quando elas estiverem prontas, nós prendemos com um elástico de cabelo. É claro, tio! Porque sem os elásticos, as tranças vão acabar se desfazendo. E a gente não quer isso, né, tio Fábio? Hum, isso mesmo! Já tá quase pronto, mas antes temos que escovar a franja dela pra um dos lados. Nós colocamos o grampo pra decorar uma das tranças. E pra terminar, vamos colocar a tiara dela. Eu posso colocar, tio? Por favor! É claro! Esse é o meu momento favorito! Eu adoro! Ela tá fantástica! Agora só tá faltando a coleira. Na verdade, nós vamos usar a mesma que a Alexia usou naquele episódio. Olha como é linda! Agora ela tá mesmo maravilhosa! Hum, selfie! Que foto linda! Perfeita pras redes sociais! Não se esquece de me marcar e colocar uma legenda bonita, porque senão... Não se preocupa! Eu prometo que não vou esquecer! Muito bem! Tô feliz de saber disso! E assim termina esse tutorial de cabelo das Vip Pets! E não se esqueçam de nos curtir e de se inscrever no nosso canal Kittuns pra ficar por dentro de todas as novidades! Até a próxima, amigas Vip Pets! Nos vemos em breve! Sim, já é o TAC! Eu amo Vip Pets! Ah! Ah! Bom dia, mundo! É hora de alongar as patinhas com um pouquinho de yoga! Namastê! Uh! 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 Como é que eu vou pra aula de yoga com cabelo assim? Uh! Olha o meu cabelo! Me penteia, por favor! Ah! Olá, Nila, minha lindinha! Ela nem prestou atenção em mim! Ah, Nila! Eu não posso brincar agora! Eu tenho que sair! Aqui, pega um biscoito! Até mais tarde! Uh! Uh! Oi, Nila! Como você tá? Ah! Descabelada! É mesmo! Parece que tem um ninho de passarinho no seu cabelo! A minha humana não me penteia! Você tem que insistir mais! Mais? É! Continua tentando! Ah! Finalmente em casa! Boa noite, Nila! Eu tô indo pra cama! Ah! Ah! Bom! Mas com cabelo desse jeito, eu não vou poder dar a minha aula de yoga amanhã! Amigas, eu tô com um problemão! Dá pra perceber, Nila! A gente vai dar um jeito nisso amanhã! Eu vou te mandar uma playlist de música relaxante! Valeu! Eu vejo vocês no passeio amanhã cedo! Olá! Somos as pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pats! Vipi Pats! Vem com a gente! Vipi Pats! O embate fez quando estamos juntas! Quer usar? Eu amo Vipi! Vipi Pats! Que nó! Isso é impossível! Com uma bagunça dessas, eu nunca vou achar o secador de cabelo que meu tio pediu! Mas agora eu já entendi por que ele não achou! Que bagunça! Oi, meninas! Como estão as coisas? É impossível achar o secador vermelho que você me pediu, tio Fábio! Tudo bem! Ele já tá muito velho! Já tinha dois anos! Eu vou comprar um novo agora mesmo! E você pode jogar tudo isso fora! Tchauzinho! Jogar tudo fora? Hum! Você me ajuda a encontrar, né, Kiara? Hein? Kiara? Então tá! Vamos começar com esse cabo! Não vai ser tão difícil! Relaxa, Nila! Com certeza! Só algumas escovadas já resolvem! Tá bom, tá bom! Mas não riam! Para! Todo mundo vai olhar pra mim! Mas, Nila, o que foi que aconteceu com você? Eu posso encostar? Encostar? Você tá louca? Ah, não, 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 não! Parem com isso! Eu achei que vocês tinham vindo me ajudar! Não ri da minha cara! Foi mal, Nila! Mas é que o que você tem aí é um... Um belo emaranhado! Se vocês não vão me ajudar, eu vou embora! Espera! Espera! Não se preocupa! Dá pra resolver isso com um condicionador natural de abacate orgânico! Você tem certeza disso? É claro! Além de desembaraçar seu cabelo, você vai deixar mais brilhante do que uma cachorrinha Superstar! Ela disse que além de desembaraçar o seu cabelo, vai deixar mais brilhante do que uma cachorrinha Superstar! Prontinho! Agora tem que esperar meia hora! Não, não, não! Você vai me agradecer depois! Ah! 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 Eu não tô aguentando mais! Isso não tá funcionando! Tira isso do meu cabelo! Isso ficou um pouco nojento! Eu tô presa! Eu tô presa! Eu... Ah! Ai, que susto! Vocês acham que eu vou ficar bonita se eu raspar a cabeça? Hum... Deve ter alguma outra solução pra isso! Ah! Já sei! A derrida chão é um quentezinho! Devagar! Vai com calma! Calma! Ai! 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 Hum... Já vi que o truque ia manter a concentração! Ou melhor, não se distrair nem perder a paciência! Eu já tô quase acabando aqui! Até que enfim, o novo secador que eu tava esperando! Mais poderoso do que um motor de avião! Ai, isso é demais! Prontinho! Acabei! Ai! 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 Olha só! O meu secador vermelho tava aqui o tempo todo! Acho que eu não precisava ter comprado outro! Mais um pra desembaraçar! Olha, Nila! Nós imitamos o seu penteado! Ah! Tá faltando o abacate! E o limão! Rápido! Não podemos deixar que nos vejam com um look tão básico! Meninas, vocês são ótimas fãs! Mas não copiam o meu penteado! Foi um erro fatal de condicionador! A gente achou que fosse o seu look novo! Você tá tão linda! Tudo fica bem nela! Mas a Nila tem razão! Ah, Luna! Tem uma sessão de escovação esperando pela gente com as nossas humanas! Bom, acabou! Adeus, cabeleira gloriosa! Depois de tantos anos, chegou sua hora de partir! Tem certeza que não quer esperar o condicionador fazer efeito? Não, Juliette! Tá tudo bem! Em Nice City, eles não vão se importar em ter uma professora careca! Não insista! Calma, Nila! Vamos ver o Fábio! Ele me disse que tinha recebido um shampoo novo pra desembaraçar! Vamos lá, Nila! Você vai se sentir melhor! Uf! 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 Ai, que cabelo! O que aconteceu, Nila? Nós temos que desembaraçar essa bagunça! Hum! E o que você tá fazendo? Eu tô desembaraçando esses cabos! Querem me ajudar? Mas é claro! Eu vou te fazer um look aula de yoga e meditação! Começamos com um creme de pentear natural pra remover todos esses nós! É meu último lançamento! Uf! 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 Pronto! Agora sim, tá tudo desembaraçado! Que arraso! Nila, olha! Você tá muito linda! Eu queria me desculpar por ter pedido a paciência com vocês! Eu sei que vocês só queriam me ajudar! E já que esse cabelo é perfeito pra uma yoga canina, eu vou dar uma aula pra vocês relaxarem também! Ótima ideia! Uf! 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 Eu amo Vipi Pets! Olá, somos as pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets! Vipi Pets! Vem com a gente, Vipi Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas! Já é usar! Eu amo Vipi Pets! Que bagunça! Mas onde pode tá? O meu celular tá com pouca bateria e eu não consigo achar o carregador! Onde será que meu tio colocou? Meu Deus! Olha que bagunça! Não, não é isso! Isso! Eu achei! Eu preciso arrumar esse desastre! E o meu celular tá sem bateria! Ah! E ainda tem uma Vipi Pets pra revelar! Eu vou precisar de ajuda! Hum... Oiê! O que que você tá fazendo? Ué! Arrumando! Você faz alguma ideia do que tem nessa caixa? Nada! Só uns quatro cabinhos! Olha, o único motivo pra você não ter que me ajudar a arrumar essa bagunça é porque tem uma Vipi Pets ali! Ela tá esperando faz tempo! Eu vi que ela tava ali! Quem será que é? E que look a gente vai fazer nela? Vamos descobrir! Já tá quase dando pra ver! Consegue adivinhar, tio? Hum... Eu acho que é a Vipi Pets que gosta de fazer meditação! Claro que sim! É a Nila! A Vipi Pets mais espiritualizada! Que tatuagem legal! Ela é fantástica! Nila! A gente podia fazer o mesmo penteado que a gente fez no episódio... Que nó! Nó é o que a gente tem aqui, tio! Vamos lidar com isso depois! Agora vamos cuidar da nossa cliente! Atenção, amigas Vipi Pets! Pra esse look, nós vamos precisar... Do pente da Nila... Desse acessório pra ajudar a fazer uma trança... Um elástico de cabelo... Esses adesivos super legais... A tiara... A tiara... E a coleira dela... E a coleira dela... Vamos começar! Como vocês já sabem, a primeira coisa a fazer é pentear o cabelo dela! Dessa vez, o que vamos fazer é uma trança lateral... Por isso, nós vamos mover todo o cabelo dela pra um dos lados, qual você prefira! E agora, nós pegamos o cabelo e dividimos em três partes! Tá bom! Entendi! Agora, pra começar a fazer a trança... Nós pegamos esse acessório... E prendemos na parte do cabelo que queremos que a trança comece! E pra continuar, nós colocamos a primeira mecha de cabelo aqui... E continuamos fazendo a mesma coisa com o resto das mechas! E agora que nós terminamos de fazer a trança... Pra que ela não se desfaça... Nós vamos prender com um elástico na ponta! Tá ficando muito bom, tio Fábio! E a próxima etapa vai ser ainda melhor! Você vai ver! Se vocês tiverem dificuldade pra usar o acessório... Lembre-se de que vocês sempre podem pedir ajuda pra um adulto! É claro! A parte que vem agora é super mega legal! É hora dos adesivos, né? Isso mesmo! Agora pegamos os nossos adesivos preferidos... E colocamos ao longo da trança dela! Ficou perfeito! E agora, você me deixa colocar a tiara nela? É claro! E depois de pôr a coleira... A Nila tá pronta pra dar aula dela! Ficou incrível! Vem, vamos tirar uma foto pras redes sociais... Porque a Nila precisa ir pra aula de yoga... E eu tô quase ficando sem bateria! Vamos tirar essa foto! A minha bateria acabou! Mas a Lady DG ficou de me ligar! Me ajuda a desenrolar aqueles cabos pra ver se eu acho o carregador! Vai, tio Fábio! Eu só preciso do carregador do celular! E esse é o fim do tutorial de hoje! Lembrem-se de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal! Isso mesmo! É super importante! E é claro! Até a próxima, amigas Vip Pets! Nos vemos em breve! Se quiser usar! Eu amo Vip Pets! Olá, queridas seguidoras! Uma das fetas mais populares no mundo todo está pra chegar! Halloween! É! Uma noite em que os espíritos voltam para a Terra e... E não tem nada melhor do que passar a noite com as nossas BFFs! Que quer dizer... Melhores amigas pra sempre! Aproveitem! Tchau e... Au! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vip Pets! Vip Pets! Vem com a gente! Vip Pets! Vem batíveis quando estamos juntas! Eu já! Eu amo Vip Pets! Halloween! Não se assustem! Hum... Acho que eu vou chegar mais rápido no shopping se eu pegar esse atalho aqui! Hã? Hã? Qual é, Lady Gigi? É só uma viela escura e sinistra! Hã? 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 Monstros não existem! Deve ter alguma explicação! Hã? Uma explicação? Hã? 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 Que pesadelo! Aquele monstro era tão assustador que fez meu cabelo ficar arrepiado! Ainda bem que foi só um sonho. Agora eu vou dar bom dia pras minhas seguidoras. Ah! Então não, não era um pesadelo. O que eu vou fazer com o meu cabelo? Halloween! Minha festa favorita. Abóboras, doces, filmes de terror. Esse ano eu vou ganhar o prêmio pela melhor decoração de Central Pet. Vocês vão dar um look assustadoramente divertido pro meu salão. Ai, mas ainda preciso de mais decorações. Essas abóboras estão super maduras. Elas vão apodrecer. Eu tive uma ideia. Oi, Juliette. Eu queria um conselho seu. O que você faria com muitas abóboras super maduras? Gelaia, pro ano inteiro. Que ótima ideia, Juliette. Passa aqui no salão mais tarde e eu vou te dar um pote. Eu vou adorar. Até mais, tchauzinho. Mesmo que fosse um monstro de verdade. Era de verdade. Olha o meu cabelo. Você devia fazer compras mesmo assim. Os monstros não aparecem de dia. Mas e se aparecer algum? Se algum aparecer? Bom, você tem as suas amigas aqui pra morder as canelas dele. Meninas, vocês são incríveis. Olha o que eu achei, Lady Gigi. Isso vai te deixar com um look super legal. Uau, ficou lindo mesmo. Valeu. Mas o look de vocês é ainda melhor. Mas isso é só porque você ainda não teve tempo de fazer a sua maquiagem. Vamos atrás daquele monstro. Vamos lá, meninas. Meninas? Ah, sim. Tudo bem. A gente tá indo. Agora, o mais importante. Cadê as minhas abóboras? Olha, tio Fábio. Eu fiz geleia com as suas abóboras porque elas iam apodrecer. O quê? Mas elas eram pra decoração. Isso é um desastre. Já não tinham mais abóboras na loja. Ai, meu dedão. Bom, a gente dá um jeito de resolver. Por aqui. Venham comigo. Ele tava em cima dessa caixa. Ele tava em cima dessa caixa. Calma, Lady Gigi. Inspira. E solta. Olha. É a Lady Gigi. Vamos lá ver. Vamos. Ah, não. Minhas seguidoras. Elas não podem me ver desse jeito. Pra onde ela vai? Não se preocupa. Eu tenho uma ideia. Vamos provar geleia juntas, amiga? Geleia? Mas como isso vai ajudar com o meu cabelo? Ah, espera. Ah, 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 ah. Fábio! Fábio! E aí eu acabei usando tudo pra fazer geleia ao invés de decoração. E ele tá chateado. Eu tive uma ideia. Ai, essa história das abóboras é um desastre. Um desa... Oi, Fábio. Ai, que fiasco de cabelo, minha cara. Bom, mas esse desastre eu posso resolver. E agora, o toque mágico. Ah! Ah! Shopping Style O penteado perfeito pras compras de Halloween. Oh, é Halloween e eu tô sem abóboras. Bom, eu tenho uma surpresa pra você. Nós fizemos cookies de abóbora com a geleia pro Halloween. Uau! Além de servir de decoração, esses cookies são comestíveis. Vai ser um sucesso! Enquanto o Fábio arrumava o meu cabelo, eu pensei em me fazer compras e resolver esse mistério. É! E você tá super poderosa com essa maquiagem. Eu adoro fazer compras com vocês. E se tiver algum monstro, a gente espanta ele. Olá, seguidoras! Olha eu aqui, pronta pra ir às compras. Hoje nenhum monstro pode me assustar. Não me coma! Eu só quero fazer compras! Mas, amiga, é só o boneco inflável que faz a divulgação do shopping. Vocês viram seguidoras? Monstros não existem! Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Pipe Pets, Pipe Pets, vem com a gente, Pipe Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. Eu amo Pipe Pets! Festa de Halloween É hora de Halloween! Eu adoro! Eu preciso comprar mais coisas. Oi, Tio! Tio? Meu Deus! Ele sempre desaparece. Abóboras? Bom, eu vou ter que revelar a Vip Pets de hoje sozinha. Eu tô ansiosa demais pra esperar. É a Lady Gigi! As cores são tão lindas! Lady Gigi Quer saber, Lady Gigi? Eu acho que essas abóboras estão maduras demais e vão acabar estragando. O que você faria com elas? Boa ideia! Geleia de abóbora! Nossa, Tio! A decoração do salão tá incrível! É, só tão faltando as abóboras. Eu ainda preciso preparar três abóboras pra usar aqui na decoração. Hum... Você sabe onde elas estão? Hum... Ups! Não faço ideia, mas elas vão aparecer. Eu espero que sim. Há uma hora dessas, não vai ter mais nenhuma abóbora sobrando e eu preciso terminar a decoração. Enquanto isso, vamos preparar o look da Lady Gigi. Ela vai pra uma festa de Halloween e me pediu pra fazer nela o look shopping style. Você lembra daquele look? É claro! Aquele look é ideal pra um dia como hoje. Tá, mas... Você viu minhas abóboras? O que importa agora é que a Lady Gigi saia daqui com o look perfeito. E pra isso, nós vamos precisar de... Uma escova, um elástico de cabelo, esse acessório pra ajudar a fazer o penteado, o tubo de glitter, a tiara e pra finalizar, a coleira dela. Vamos começar! Como vocês já sabem, primeiro vamos escovar o cabelo pra ficar mais fácil de fazer o penteado. Depois disso, nós juntamos duas mechas de cabelo das laterais e prendemos com um elástico pra fazer um rabo de cavalo no centro. Depois de fazer o rabo de cavalo, nós vamos usar esse acessório pra ajudar a fazer o penteado, que é bem legal! Esperem pra ver! Nós pegamos o rabo de cavalo e passamos pelo acessório. E depois disso, nós podemos puxar o acessório pra baixo. Assim! Agora, é só pegar o tubo de glitter e espalhar pelo cabelo todo. Como a gente preferir, assim. Pro nosso look ficar bem brilhante. Minha vez, tio! Essa é a minha parte favorita. Pegamos a tiara dela e colocamos no lugar. E pra finalizar, a coleira dela. Tcharam! Ficou sensacional! Vamos tirar uma foto pra todo mundo ver nas redes sociais. Coloca uma mensagem na foto pra ver se alguém viu minhas abóboras. Tio, eu preciso te contar uma coisa. É que, na verdade, fui eu que peguei as abóboras. Ah, tudo bem. Eu te perdoo. Hum, onde elas estão? Segura, Lady Digi, um pouquinho. Geleia! Você fez geleia! Desculpa, tio. Eu não sabia que você ia usar as abóboras pra decorar e... Eu queria te dar um presente. Foi mal. Não, tá tudo bem. Eu gosto mesmo de geleia de abóbora. Na verdade, eu tenho uma ideia. Com essa geleia, a gente pode fazer uma coisa que todo mundo vai amar. Bom, no fim, nós aproveitamos a geleia e... Temos uma abóbora. E uma torta. Mas você não me disse que a festa de Halloween que a Lady Digi ia era a nossa. Era uma surpresa. Mas agora eu tô morrendo de fome. Ah, você não tá esquecendo de nada? Ah, claro! De lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo se tiverem gostado. Até a próxima, amigas VIP Pats! Nos vemos em breve! Você tava mesmo com fome, hein? Tô brincando? A gente vai se ver em breve. Jura? Você tá em Glam City? Aham. A gente chegou ontem. Eu tava com tanta saudade, meu amigo. Que tal a gente ir ao cinema como sempre? Você leva as bebidas e eu levo a pipoca, biscoitos de frango e petiscos. Sem exagerar, né? Você sabe como é. Eu? Vai lá, Tamer! Uau! Que estilo! Eu vou te filmar em câmera lenta. Ei, olha quem tá vindo aí! Você tá muito feliz. O que aconteceu? Você ganhou um shampoo novo? Melhor! Um super amigo meu veio passar uns dias comigo. Ah, legal! A gente pode conhecer ele? Desculpa, agora não. Eu preciso fazer umas comprinhas pro cinema. A gente pode ir? Vamos ver, vamos ver. Juliette? Cossinhos pra cachorro premium, barbecue... A gente pode ir junto? Pão de frango... É, é uma boa escolha. A Juliette tá no modo compras. Ai, é pouca! Quase esqueci! Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vipi Pats, Vipi Pats, vem com a gente, Vipi Pats! Somos imbate vez quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Vipi Pats! Doce Penteado Mamma mia! Quanta tralha! Por que seu tio guarda tanta coisa, Fábia? Não faço ideia, mas pela primeira vez eu achei bom que ele não resolveu jogar tudo fora. Olha só! Eu vou inventar alguma coisa legal pra aula de ciências. Quer me ajudar? Claro! O que vocês estão aprontando? Estão me assustando. Ah, acho que acabei me empolgando. Mas o que é isso? Pipoca? Doces? Isso só pode ser um engano. Não coma nada disso, viu, Juliette? Eu já volto. Essa não! Eu preciso ir antes que minha humana volte. Ai! Nesse ritmo eu não vou conseguir chegar a tempo. Vamos nessa! Ah! Ah! Ah, não! Eu não posso ir com cabelo assim. 193, 194, 195... Vamos lá, Taylor! Você vai bater o recorde! Certeza que o amigo da Juliette não sabe fazer! Ah! 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 Não consigo tirar isso! E por que você não chama o seu super amigo? Por que vocês tão bravas comigo? Por que você não convidou a gente pro cinema pra conhecer o seu amigo? Eu só queria ficar sozinha com ele um tempo porque a gente só tem essa tarde pra ficar junto. Tá legal. Mas a gente queria pelo menos conhecer ele. Tá bom. Combinado. Mas tirem isso de mim. Beleza. Combinado. Ai! Cuidado! Fui bem com sabão e proteus. Desculpa. Esse pirulito é impossível. Espera. Eu tive uma ideia. Isso aqui. E isso aqui. Pronto, Kiara. Conseguimos. Que equilíbrio. Que harmonia de cores. Tenho certeza que a DJ Dança vai adorar essa cor. Agora eu vou testar a minha super chapinha pra ver... Fui mal, tio. Acho que foi potência demais, né? Sem problemas. Ainda bem que eu tenho bons reflexos. Ai! Kiara! Até que essa cor combina com você, Chuchu. Ha, ha. Ele não vai conseguir descridar isso de mim. Mas é claro que vai. Respira fundo. Você precisa ser mais otimista. A Fábia e o Fábio sempre têm a solução. Com certeza ele vai saber como resolver isso. Ah! Ah! Impossível! Eu não sei mais o que tentar. Deixa eu tentar. Eu fiz alguns ajustes e na potência máxima, com certeza ele vai derreter. Eu não acho que essa seja a melhor opção. Eu não me importo. Só vão logo. Ai! Como ficou? Olha, o pirulito ficou mais bonito do que antes. Ele tá parecendo uma joia agora. Uma joia? Juliette, eu acho que não tem solução mesmo. Nós temos que cortar. Ficar careca? Não, nunca. Eu prefiro ficar com o pirulito. Hã? Pirulito? Eu tive uma ideia. Confie em mim. Ah! Ah! Candy Style! E voilá! Uh! Eu adorei isso aí! Parece que foi feito de propósito. Diferente da minha tintura. Ah! Não fala assim. Eu já vou resolver. Eu tô inspirado. Ah não! O meu amigo já chegou! Então eu preciso ir! Tchau! Tchau, Juliette! Eu quero conhecer o seu amigo. É! Que demais! É, ele deve ser incrível. Eu mal posso esperar. Meninas, por favor. Silêncio! Não se preocupa, Juliette. Nós somos tão silenciosas quanto um secador desligado. Ah! Fiquem quietos, Bipi Pets. Ai, cadê ele, hein? Oi, Juliette. Até que enfim. Nós somos suas fãs. Nós amamos o seu trabalho. Você quer ir ao cinema com a gente? Que ótima ideia! Você vem, por favor. Eu adoraria, mas eu marquei de encontrar com o meu melhor amigo. Juliette, é você? Me tira daqui, por favor. Colocaram isso em mim e eu não consigo mais tirar. Ah, não consigo ver nada. Foram vocês? A gente viu no InstaDog que você tava vindo ao cinema e... Mas vocês não podem colocar um balde de pipoca gigante no meu amigo. Isso não se faz. Juliette? Bem que eu disse. Desculpa, Juliette. A gente sente muito. Bom, meninas. Vamos marcar num outro dia. Pra eu poder contar pra vocês todos os meus segredos de moda. Tá bom? Sim! Opa! Sim! A gente também gostou da ideia. Mas tem alguém ali que precisa de ajuda. Olá! Tem alguém ali! Eu amo Bipi Pets! Olá! Somos as Pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente, Bipi Pets! Somos embatíveis quando estamos juntas. Eu amo Bipi Pets! Tá quase consertado. Vamos ver. Eu vou colocar na potência máxima. Ai, meu Deus do céu! Acho que exagerei na potência! Ah, não! Nossa, ainda bem. Mas o que tá acontecendo aqui? Nada! É só um projeto que eu tenho que fazer pra aula e eu queria fazer um super secador de cabelo, mas eu deixei ele potente demais. Não deve ser tão ruim. Vamos ver. Não! O tio! Acho que você precisa diminuir um pouquinho a potência. Mas antes, a gente tem que ver quem tá com a gente hoje. Ela tá esperando faz um tempo. Sim, vamos lá. Você me deixa fazer as honras? Claro! Quem será que é? A gente já vai descobrir. É a Juliette, a mais doce das Bipi Pets. Eu tenho certeza que se ela gostar do look novo, vai nos agradecer com cupcakes. Ah, os cupcakes da Juliette são os melhores! Então, que look a gente faz nela? Você se lembra do episódio Doce Penteado? Ah, como eu me esqueceria! Eu acho que a gente podia fazer o mesmo look. Hum, como ele chamava mesmo, refresca a minha memória. Se chamava Kent Style. E pra esse look, nós vamos precisar de... Um pente da Juliette, dois elásticos, duas espirais, uma presilha, a tiara e a coleira dela. Vamos começar! Primeiro passo. Depois de pentear bem o cabelo, nós dividimos o cabelo em duas mechas laterais. E agora, nós pegamos uma das mechas e nós dividimos em duas, como se fôssemos fazer dois rabos de cavalo. Beleza! Até agora, estamos indo bem! E agora, nós pegamos uma das mechas e torcemos em torno dela mesma, como se fôssemos criar esse efeito. E agora, nós fazemos a mesma coisa com a outra mecha, mas uma dica importante. Tem que segurar firme a mecha que acabamos de torcer pra ela não se desfazer. É, isso é um pouco complicado, mas lembrem-se que vocês sempre podem pedir ajuda de alguém. E agora, com as duas mechas torcidas, nós enrolamos as duas, uma na outra, desse jeito. Assim que chegarmos na ponta, nós prendemos a torção nova com um elástico de cabelo, pra ela não se soltar. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a outra mecha. Tá, a gente já tá quase acabando, né? Quase acabando. Agora, depois de fazer as duas torções, nós pegamos essas pequenas espirais muito legais e enrolamos em volta do cabelo assim. E agora, vocês podem colocar a presilha onde preferirem. Aí, colocamos a tiara nela. E a coleira. Não se esqueçam da coleira dela. Claro! O toque final é a coleira. A gente precisa tirar uma foto. Ah, e você me deixa tirar essa foto? Tá, tudo bem. Eu acho que tá pronto. Vai, pode plugar. Tem certeza disso? Você tá pronta? Três, dois, um. É! Funcionou! Viu? Eu te disse. É muito melhor essa ideia de soltar bolhas do que aquele ar forte. Eu tenho certeza que você vai tirar uma nota ótima. Sem dúvida. Muito obrigada por me ajudar, tio Fábio. Ah, imagina, você também me ajuda muito. Não tem nada melhor do que ajudar as pessoas e um bom penteado. Não se esqueça. Não vamos esquecer disso nunca. Não se esqueçam de se juntar aos assinantes do nosso canal Kitoons. Estamos crescendo a cada dia. Nós nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, amigas Vivi Pets. Nos vemos em breve. Pentear eu já. Eu amo Vivi Pets. Vocês viram o último vídeo que eu postei? Fiz o maior sucesso. Viram? Coração, coração, estrelinha, coração, coração. Você tem tantos seguidores que você podia fazer as franjas de glitter voltarem à moda. Claro, eu sou a Gigi Influencer, a mais famosa da internet. Talvez eu devesse dar a minha opinião sobre as franjas de glitter. O dia virá um penteado exclusivo de novo. Tchau, tchau, amigas da Gigi. Que? Parece que a fama subiu a cabeça dela. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vivi Pets, Vivi Pets, vem com a gente, Vivi Pets. Sem bate e vem quando estamos juntas. Eu amo Vivi Pets. A Gigi é pop. É! O meu post sobre as franjas de glitter exclusivas tá bombando. Uma mensagem das minhas amigas. Hum, eu respondo depois. Ser uma Influencer exige muito, muito trabalho. E assim, meus seguimores, o penteado tá finalizado. Eu já vi esse tutorial tantas vezes e eu ainda não consigo acertar o penteado. No máximo eu consigo é um look comum. Isso é o fim da minha carreira. Tio Fábio, e se a gente fizer junto? Não! Isso aqui virou um desafio pessoal. Acho melhor a gente fazer alguma coisa pro meu tio voltar a ter autoconfiança, Kiara. A Lady Gigi não respondeu as nossas mensagens e também não apareceu na aula de yoga. Eu vi que ela tava hoje cedo no parque, sendo seguida pelas fãs tirando fotos. Meninas, um pouquinho de concentração e agora a postura de Lótus. Nos últimos minutos, ela já deu várias opiniões sobre tudo. É cansativo. A Lady Gigi chegou! Lady Gigi! Assim não dá! Fica impossível dar uma aula de yoga decente! Você veio! A gente tava mesmo querendo te ver. Já que você não respondeu as nossas mensagens, a gente achou que você tivesse esquecido da aula. Não é, Nila? Eu tava muito ocupada respondendo minhas fãs. E já que eu sou a professora aqui, eu proíbo celulares na minha aula. Tá. Então, onde eu estava? Ah! A Lótus. Vamos, meninas. Só uma mensagem. Ela não vai ligar. Lady Gigi! Ah, amiga, relaxa. Tá tudo bem. Eu sei, mas eu não devia ter me chateado tanto na aula de yoga. E se a nossa amizade acabar para todos sempre? Nila, isso não vai acontecer nunca. Nós somos as Vipi Pets. Eu sou um ótimo cabeleireiro. Eu não sou. Eu sou bom. Eu não sou. Eu não sou. Para com isso, Tio Fábio. Lembra. Quem inventou as ondas invertidas? Você. E quem tem o salão mais descolado de toda a Glam City? Você, você e você. É, eu posso conseguir. Eu não vou parar até ficar perfeito. Tio, se quiser eu posso te ajudar. Não precisa, sobrinha. Vamos lá. Vem, Kiara. Vem comigo. Tá bom. Eu sei que eu fui um pouco abrupta, mas é que parece que você não me entende. Descurtir, descurtir. Hum, sem as minhas amigas aqui, tá ficando um pouco entediante. Chuvas, decoração, sorvete, mais disso, montinho de cocô. Eu queria fazer yoga com as minhas amigas. Eu adoro tudo o que ela diz. Ela tá sempre coberta de razão. E eu fico tão chateada na minha aula. Eu sinto falta dela, Lady Gigi. Mais um pouco aqui. E é isso. É o penteado desfeito do Fábio. E quando você descer da moto, não vai nem conseguir perceber o desastre. Vamos tentar. Desculpa, Fábio, mas eu preciso te dizer. Esse seu penteado exclusivo não tem nada de exclusivo. É melhor desistir. Tio? Tio? Você tá bem? Ah, e você tem razão, Kiara. É um penteado horrível. Quer saber, Fábia? Talvez aquele look exclusivo tenha que ser feito a quatro mãos no fim das contas. Você pode me ajudar, Fábia? Claro, você é o melhor tio do mundo. Eu tô com tanta saudade das minhas amigas. Elas são tão incríveis. E elas não pararam de fazer nada. E eu peguei um pouco pesado com elas. Ser uma influencer não faz o menor sentido se eu não puder compartilhar com as amigas que eu amo. Eu preciso falar com elas agora. Olha, meninas, eu queria dizer uma coisa. Eu sinto muito. Nada justifica o fato de eu não ter ouvido vocês ou de eu ter chegado atrasada pra aula da Nila. Eu também sinto muito, Lady Gigi. Eu não devia ter sido grosseira com você. Tá tudo bem. Tava com saudade. Eu amo vocês, migas. Tão pensando no que eu tô pensando? Ah, é. Com certeza. Solta. Eu tava com tanta saudade de fazer yoga. E eu tava com saudade de você. Esse é um evento exclusivo mesmo. Quem quer experimentar o nosso penteado exclusivo? A Lady Gigi. É, a Lady Gigi. Nós temos o melhor penteado a quatro mãos de toda a Glam City. Som na caixa, DJ Gwen. Ah! 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 Exclusive event style. Incrível! Ah! Você não vai olhar o seu celular? De jeito nenhum. Eu tô curtindo com as minhas amigas e agora não tem nada mais importante pra mim do que isso. Ah! Bom, parece que suas fãs também aprenderam uma grande lição hoje. Ah! Ah! Eu tô curtindo com as minhas amigas. Eu tô curtindo com as minhas amigas. Eu tô curtindo com as minhas amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipipets, 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 vem com a gente, Bipipets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. E aí, ó. Eu amo Bipipets! Um milagre... Uma mudança de look! Um milagre de cara! Uh... mais social. Aquela que entende tudo de redes sociais, de hashtags e que tá sempre na moda. A Lady Gigi! Lady Gigi! E ela tá precisando de um look incrível! Mas por quê? Se eu posso perguntar. Porque ela foi convidada pra um evento exclusivo hoje à noite e ela tem que tá perfeita. Que look você faria nela? Bom, se ela foi convidada pra um evento exclusivo, o que pode ser melhor do que o Exclusive Event Style? Isso! O mesmo que nós fizemos no episódio A Gigi e a Pop! Isso! E eu adoro esse episódio! Hum... A gente pode fazer o look junto? É claro! Duas cabeças pensam melhor do que uma e podem fazer penteados mais rápido e melhor! Perfeito! Então pra esse look vamos precisar do pente da Lady Gigi, de dois elásticos de cabelo, a tiara dela, esse aplique de cabelo colorido muito legal e a coleira dela. Vamos começar! Eu adoro esse aplique! Isso vai dar um toque super exclusivo! É super legal! E agora, como vocês já sabem, a primeira coisa a fazer é pentear bem o cabelo, assim vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Agora nós juntamos o cabelo e dividimos em dois. Viram? Agora nós fazemos dois rabos de cavalo, certo, Tio? É isso mesmo! E não se esqueçam de usar os elásticos pra prender os rabos de cavalo. É claro! E agora nós pegamos o aplique exclusivo da Lady Gigi e fixamos em um dos rabos de cavalo, naquele que preferirem. Esse acessório é tão incrível e tá ficando demais! E ainda nem terminamos o look. Você vai ver! Agora nós podemos colocar a tiara, o que é super fácil de fazer. E a coleira dela? Deixa eu colocar, por favor. Tá bom, pode pôr. Boa, modéstia à parte, nós fizemos um trabalho fantástico. Ficou super incrível! Sempre que nós trabalhamos juntos, nós fazemos penteados incríveis, sem dúvida! Eu tô aprendendo muito com você! Muito obrigada, Tio Fábio! Aliás, faltou uma foto pras redes sociais. Eu tenho certeza de que as nossas amigas VIP Pets também vão aprender muito rápido assistindo a todos os nossos vídeos. Isso mesmo! Lembrem-se, se gostarem desse vídeo, deem uma curtida! E se inscrevam no nosso canal pra não perder nenhuma das nossas novidades! E agora que a gente terminou o look pra Lady Gigi, que tal voltar a procurar um novo look pra você? Como eu disse antes, eu tenho umas ideias. Ah, é? Vamos ver. Hum, mas você não disse que usar a máquina era uma ideia ruim? Depende de como você usa. Você sabe que eu adoro o seu cabelo, é super estiloso. É, é verdade. Hum, eu tiraria um pouquinho dos lados. Pra dar uma cara mais selvagem, a gente pode te dar um look meio punk. Como um moicano? Isso mesmo! Eu não sei se eu... Hum, eu já tô incrível. Eu não acho que eu preciso mudar meu look. Como assim? Volta aqui! Vai ficar tão bom em você! Não! Bom, amigas VipiPets, até a próxima. Nos vemos em breve. Sentir a Eucar! Eu amo VipiPets! O que é a vida? Uma ilusão. Uma sombra. Uma ficção. E o maior dos feitos é pequeno. Toda vida é um sonho. E os sonhos são... Hum... Ah, e os sonhos são sonhos. Garota, você manda muito bem. Eu adoro teatro. Ah, olha só isso! É um teste de elenco pra cats, machos e fêmeas. Essa é a minha grande chance. Bom, atuar como um gato não é fácil. Então você já sabe o que fazer. É, eu vou dar o meu melhor. Prepare-se. Miau! E o que as gatas fazem? Elas são furtivas. Caminham com muita elegância. Elas são pacientes. E acima de tudo... Minhas emoções caninas me traíram. E eu vou ter que me controlar se eu quiser ser a gata protagonista nessa peça. Eu preciso me concentrar mais. Ah! Hum... Mãe! Mãe! Ai, eu acho que eu preciso ensaiar mais. Que emoção! Que cheiro é esse, hein? Olá, somos as pets com o penteado mais descolado. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats! Somos ainda te vens quando estamos juntas. Que é o gato? Eu amo Bipi Pats! Que cheiro é esse? Hum, isso aqui tava delicioso. Mas o cheiro é esquisito, né? Hum... Oi, Tio Fábio! Oh! Que cheiro é estranho! Os canos estão entupidos. Não tem mais jeito de desentupir. Não importa o quanto eu uso o desentupidor. Mas, Tio Fábio, com esse cheiro, ninguém vai querer entrar no salão hoje. Não se preocupa, Fábio. Eu vou resolver isso num instante. Mas que fedor! A gente precisa descobrir de uma vez por todas de onde tá vindo esse cheiro. Mas como? Deixa comigo. Com as minhas habilidades felinas, eu vou resolver esse mistério. Mãe! Tem um hambúrguer aqui. Esses humanos são tão descuidados. Será que não sabem o que é uma lixeira? Talvez o cheiro esteja vindo desse hambúrguer. Que foi? Não tá ruim. Tá bem gostoso. Ué, eu tava com fome. Viu? Esse grampo que você tá usando... Tem uma outra pista por aqui. Venham! Não aguento mais. Eu já tô cansada de andar tanto. Tá lindo daqui! Ah, não, meninas. É que eu deixei escapar uma coisinha. Kiara, é você. O quê? É cocô de passarinho? É isso que eu tô sentindo e cheirando. Ai, já chega. Eu fiquei assim o dia todo. Mas juntos nós somos mais fortes. O que é isso, tio? Ah, deve ser cabelo que eu sempre jogo aí. O quê? Você joga cabelo aqui todos os dias? Mas, tio, não se joga cabelo no ralo. Além do quê? Isso desperdiça muita água. E olha o que você fez. Mas já tá resolvido. Oh, trágico destino. Que tentou pregar... Peças em mim. Kiara, já chega de tentar bancar a gatinha triste. Respira fundo, inspira e expira. Eu tive uma ideia. É o fim da minha carreira felina. Abandonada ao meu próprio destino. Tem ao menos... Agora não tá mais cheirando mal. Mas eu tenho um teste de elenco pra fazer e eu não posso ir assim. E se a gente for ver o Fábio? É. É, aqui tá cheirando mal também. Oi, Kiara. O cano entupiu. Kiara, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu tinha acabado de arrumar. Ai, Fábio. Eu tenho um teste de elenco pra cats, um filme muito importante. Mas um pombo fez um cocô no meu cabelo. E aí, as Vipi Pets tentaram me ajudar e eu fiquei assim, toda molhada. Ah, eu já sei. Um penteado especial pra você. Eu tenho certeza que eles vão gostar disso no teste de elenco. Ah. Oh. Mua. Você interpreta uma gatinha muito bem. E uma tiara com orelhinhas de gata. Fashion Cat Style Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer, Kiara. E borrifadas de perfume felino. Pra você entrar mais no papel. Super bom! Vamos pro teste. Elas são demais. Hã? De novo, não. É na lixeira, tio. Eu espero que eles me escolham, porque eu tô preparada graças a vocês. Você consegue, Kiara. Você é melhor. É, boa sorte. Próxima cachorrinha pro teste da gata protagonista. Kiara, você tem que caçar um passarinho. Desculpa, amiga. Eu te machuquei. Muito bem, Kiara. O papel é seu. É, você conseguiu. É, você arrasou. Obrigada, amiga. Olá, somos as pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Pipi Pats, Pipi Pats, vem com a gente, Pipi Pats. Somos imbatíveis quando estamos juntas. Eu amo Pipi Pats. O look perfeito da Kiara. Oi, tio. Os canos de água entupiram de novo. Ah, não. De novo, não. Ainda mais que eu trouxe a Kiara. E nós precisamos de um look novo. Ela tem teste de elenco pra fazer. Kiara. Bom, eu sinto muito, mas ela vai ter que esperar. Porque se os canos quebraram, o salão não pode abrir. Ele tá fechado. Caput. Peraí, eu vou tentar te ajudar. Talvez eu encontre algo na internet. Eu duvido que você encontre uma solução. Eu já tentei de tudo. Olha, aqui o tutorial. O melhor desentupidor de canos. Vamos tentar ver se a gente dá sorte, tio Fábio. Não desanima. Tá bom, então vamos tentar. E agora só falta espremer um pouco de suco de limão. É isso. Agora só falta a gente testar. Ai, que emocionante. Vem, vamos lá. E agora? Nada. A gente vai ter que esperar o produto fazer efeito. Bom, dá pra começar o penteado da Kiara. Tá. E lembra que nós temos um mini salão. Dá pra usar o salão Fábio e Fábia. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Vamos nessa. A Kiara quer o mesmo look que nós fizemos naquele episódio. O look Fashion Cat Style. Ele deu muita sorte pra ela. Hum, parece um bom plano. Hum, mas espera. Do que a gente precisa pra esse look? Pra esse look, nós vamos precisar de... Um pente da Kiara. Dois elásticos de cabelo. O acessório pra fazer as luzes. O tubo de glitter em gel. A tiara. E a coleira dela. Vamos começar. Bom, com tudo isso, já dá pra começar o penteado. E como vocês já sabem, a primeira coisa é pentear bem o cabelo. E agora nós prendemos o cabelo e fazemos um rabo de cavalo bem alto. E agora nós separamos uma mecha do rabo de cavalo e usamos para cobrir os dois elásticos de cabelo assim, pra escondê-los. Isso ficou ótimo, tio. Obrigado, Fábia. Se prepara, porque a próxima parte é super emocionante. Nós pegamos a cera colorida e colocamos nesse acessório que tem forma de coração. Depois disso, nós umedecemos o rabo de cavalo com um pouco de água e deslizamos o acessório pelo cabelo pra fazer algumas luzes incríveis. É super colorido! Mas e o glitter? Calma, calma. Você tem que esperar. Seja paciente. Agora nós pegamos o tubo de gel e colocamos um pouco nas luzes, na franja e no rabo de cavalo. E agora chegou a hora de usar o nosso super glitterizador. Você me ajuda, sobrinha? É claro! E agora nós abrimos a parte de cima do glitterizador pra adicionar o glitter que nós queremos usar. E por fim, nós giramos a parte de cima do glitterizador pra todo o glitter poder se espalhar. Assim, olha! Ai meu Deus! Ela ficou linda! Mas ainda estão faltando alguns detalhes que são super importantes. A tiara. E a coleira dela. E agora ela tá pronta! Eu aposto que ela vai arrasar no teste. Ela ficou fabulosa! É claro! Mas antes, vamos tirar uma foto pras redes sociais. Uma foto pros fãs! Até a próxima, amigas Vip Pets! Nos vemos em breve! Tá bom! Eu vou levar a Kiara pro teste de elenco. Tá! Boa sorte, Kiara! Ah! Os canos! Vamos ver se eles estão funcionando! Ah! Vamos ver, vamos ver... Uau! Que som é esse? Eu acho que eles estão funcionando agora. Ai! Fábia! Que penteados legais! Eu vou usar de inspiração pras minhas próximas pinturas. Você vai se inspirar ou vai só copiar mesmo? É o Fábio! Esses penteados são melhores que os do Fábio. Alexia, eu ouvi isso, hein? O que foi, Fábio? A Fábio, ela vai se formar e eu quero achar um presente especial pra ela. Mas eu não consigo pensar em nada. Ai, talvez um par de e-mails. Ai, uma buzina de bicicleta, uma fantasia de frango. Não, Fábio, essas coisas não. Tem que ser uma coisa significativa. Tipo, as suas tesouras. As minhas tesouras? Mas elas estão comigo desde que eu entrei nesse mundo incrível dos cabelos. Mas é a formatura da Fábia. O presente vai ter que ser maravilhoso. Eu acho que eu preciso pensar em outro presente. Eu tô indo. Eu não tenho tempo pra perder. Mas a fantasia de frango tá em promoção. Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bibi Pets, Bibi Pets, vem com a gente, Bibi Pets. Somos embate, vem quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bibi Pets. Dia de formatura. Meninas, a gente também tem que pensar em um super presente pra Fábia. É, boa ideia. Um bolo? Óbvio. Bom, um conjunto de tintas aquarela é sempre bem-vindo. E um celular novo. Vocês estão percebendo que tudo que vocês pensam é pra vocês mesmas? O presente é pra Fábia. Como vocês iam se sentir se tivessem um penteado que vai bem nela, mas não em você? Ah, você tem razão. Ah, e falando nisso, eu fiquei de me encontrar com a Fábia hoje porque ela disse que queria praticar os looks dela em mim. Eu tenho uma ideia. Uma de nós podia ir junto com a Gwen enquanto ela faz o penteado. E a outra, de repente, pode tentar descobrir do que ela gostaria mais. E quem pode ir com ela? Vamos tirar na sorte quem ganhar? Não, quem perder. Olha só. Gwen e Lady Gigi. E por que Lady Gigi? Porque ela tem grampos de estrelas e ela é linda. Ah, eu sei lá. Vamos. Oi, Taylor. E o que a gente faz? Vocês? É, a gente. A gente tem que encontrar umas cem, umas mil tiaras até o fim do dia, tá? Uau. Legal. Vamos lá, meninas. Operação presente. Sim, e agora o graduation style. Tá, vamos fazer o penteado. Ai, onde foi que eu coloquei? O que foi, Fábia? Não é nada, Gwen. É só que... O que foi? Fala, Fábia. Somos amigas. Eu tenho que ensaiar o discurso de formatura, sabe? Eu queria fazer bem feito, mas não tenho muito tempo. E como você quer que ele seja? Eu quero que seja um discurso inspirador sobre o tempo em que nós passamos estudando todos juntos. É uma ótima ideia, Fábia. Alguma coisa mágica. Ah! Ah! Graduation style. Ah! Eu adorei! Ficou lindo! Tá super na moda. Qual, Alcenglitter, você tá incrível. Ótimo, mas sabemos do que a Fábia precisa. Ela só precisa de tempo. Ela tá sobrecarregada. É! Um par de óculos de sol, um colar de balas, uma caneta que só escreve à noite. Salão Fábio e Fábio, aqui é a Chiara. Oi, Chiara. Eu preciso falar com você. Uh! Você quer fazer um look novo? Não, não, não. Eu quero te ver pessoalmente. Ah, tá bom. Legal. Então, eu te vejo mais tarde. Que estranho. O que será que ela quer falar comigo? Hã? Hã? Meninas, o Fábio tá esperando a gente no salão pra fazer uma surpresa pra Fábia. E a gente ainda não tem os presentes. A gente pode escolher alguma coisa que ela esteja precisando pra formatura. Ah, sapatos confortáveis? Não, não. Um boné fashion. Não, qual é? Uma calça jeans. Uma camiseta bonita que não parece a roupa de ficar em casa. Meninas, o que eu falei pra vocês? Não lembram que a única coisa que a Fábia precisa é de tempo livre pra preparar o discurso? É, você tá certa, Gwen. Ai, é que a gente se empolgou. Ah, e que tal essa bolsinha linda? Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nunca vou ter tempo de escrever o discurso. E eu tô tão cansada. Ah, tem mais cabelo ali. Operação Corpatura! Hã? Amigas! Sobrinha! Querida sobrinha. O quê? Você trabalhou tanto. E eu acho que chegou a hora. Aqui, fica com as tesouras que eu tenho usado desde o início. Espero que goste. As suas tesouras? Pra mim? Obrigada, tio. É o melhor presente do mundo. E agora vai preparar o seu discurso. A gente cuida de limpar o salão pra você. Por isso a gente veio. É isso aí. Vai lá, arrasa no discurso. Obrigada, meninas. Vamos lá. Já sei, já sei. Já tenho meu discurso pronto pra amanhã. Perfeito. Agora vamos cuidar da única coisa que falta. Um lindo penteado. Uau! Graduation style. E eu consegui depois de muito trabalho, sim. Mas também com a ajuda das pessoas que me amam. Obrigada, de verdade. Sem vocês e sem esse apoio, teria sido impossível chegar aqui. Conseguimos! Conseguimos! Aqui estão as mentiras. E de todas as cores. Mais alguma coisa? E agora, o confete. Uau! Pra mim? Eu amei! Obrigada, meninas. Vocês são as melhores. Ip, ip! Urra! Olá, somos as pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Vip, ip, 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 vem com a gente, vip, ip! Somos embatíveis quando estamos juntas. Já, eu, já! Eu amo, ip, ip! A Festa de Formatura Bom dia, Fábia. Olha quem tá aqui comigo. Bom dia. Oi, Gwen. Nossa, posso saber por que essa carinha triste? Eu sinto muito, tio. É que eu tenho uma festa com todos os amigos da escola pra comemorar a formatura. E cada um tem que fazer um discurso. Mas eu não consigo pensar em nada. Da última vez, você se saiu super bem. Eu sei que você vai pensar em algo maravilhoso. Eu acho que não. Vai sim. E além disso, se quiser, eu posso te dar uns conselhos. Eu fiz um discurso quando me formei como cabeleireiro e foi um sucesso total. Ah, foi lindo! Tá, mas nós temos que fazer um look pra Gwen. Vai dar tempo? Eu vou cuidar da Gwen e você se concentra nisso. E não se preocupa. Se tiver alguma dúvida, eu vou tá aqui. Tá bem. Obrigada. Hum, vamos ver, vamos ver. O penteado que fizemos no último episódio, dia de formatura, era maravilhoso. Vamos fazer isso de novo. Olha, talvez a gente possa tocar um pouco de música na sua festa de formatura, Fábia. Mas peraí, você já tem uma roupa? Ah, eu também não tinha pensado nisso. Meu Deus, eu não faço a menor ideia. Tá bom, tá bom, desculpa. Mas de qualquer jeito, eu vou fazer pra Gwen o graduation style. Você pode falar mais baixo? Eu não consigo me concentrar. Tá bom, tá bom. Desculpa. Ai, ai, ai. Pronto, amigas Vip Pets. Pra esse penteado, nós vamos precisar. Da escova de cabelo da Gwen, um elástico de cabelo, esse aplique super legal, o grampo pra dar a forma pro cabelo, a tiara e a coleira. Vamos começar. Pro penteado da Gwen, a primeira coisa que temos que fazer é escovar o cabelo. E agora, nós juntamos todo o cabelo e fazemos um rabo de cavalo bem alto pra um dos lados. Em seguida, prendemos com um elástico. Viram? E agora, nós pegamos esse super aplique e prendemos no rabo de cavalo em cima do elástico. É muito fácil e fica super impressionante. É, tá ficando super fofo mesmo. Ainda faltam alguns passos. Vocês viram esse acessório? Se nós umedecermos uma mecha do rabo de cavalo e passarmos esse acessório com um pouco de pressão, ele cria algumas ondas que parecem um zigue-zague incrível. E agora, nós usamos essa tiara super fofa pra ela ser a rainha das DJs. Você vai me deixar colocar? Como tá indo esse discurso? Tá quase pronto. Eu posso fazer uma pausa. Ficou fantástico, mas... Parece que tá faltando alguma coisa. Ah, claro! A coleira dela! Agora sim! Agora vamos tirar uma foto pra todo mundo ver esse look incrível! Esse look tem que ser compartilhado com todo mundo! Uau! Nós ficamos perfeitos! Vou postar agora! Boa ideia! Ei! O que você tá fazendo? Eu tô revisando o que você escreveu. E... O que você acha? Ficou bom! Eu gostei! É? Tá impactante, tá bem escrito e emocionante. Meus parabéns! Obrigada! Hum, mas... Você ainda tem uma coisa pra pensar. Que look você vai usar? Hum, não sei. Eu ainda não pensei nisso. Hum, eu tava pensando em talvez fazer uma permanente no seu cabelo, como nos anos 80. De jeito nenhum! Qual é? Você vai ver. Confia em mim. Eu não quero, tio. Eu prefiro um look mais moderno. Vem cá, deixa eu colocar uns bobs. Você vai ficar incrível! Vaza, tio! Vem cá, vem cá. Você vai ver. E esse é o fim do tutorial de hoje. Até a próxima, amigas Vip Pets. Nos vemos em breve. Oi! Vem cá, eu já. Eu amo Vip Pets.